Música Quero agradecer ao Instituto Lavoro, ao professor Deimar e de Silvia, que me convidaram para participar dessa mesa. E, como tenho pouco tempo, vou direto ao assunto. Com a mesa de hoje de manhã, no final da manhã, algumas das questões que eu ia levantar aqui acabaram sendo levantadas por Jaci, por Mauro e pelos diversos participantes com suas perguntas, seus comentários. Então, fiz agora, na hora do almoço, uma mudança no que eu queria apresentar. Claro que algumas das questões que eu vou falar aqui para os brasileiros são absolutamente conhecidas, mas eu creio que seria interessante para uma reflexão sobre as perspectivas. Então, primeiro, um rápido voo sobre as negociações coletivas do final da ditadura para cá. Fiz um bloqueio em décadas para fazer alguns comentários paralelos. primeiro, é sempre bom lembrar que a CLT nunca foi uma... ou a legislação trabalhista brasileira nunca foi uma legislação trabalhista para todos os trabalhadores. ainda hoje não é. Todos sabem que ela surgiu para, na verdade, para garantir um conjunto de direitos a partir de um projeto de país durante o Estado Novo para os trabalhadores assalariados urbanos, trabalhadores assalariados urbanos, mais fortemente para aqueles que iriam se constituir como uma classe operária. Então, esse é um aspecto importante. E, durante toda a sua trajetória, até o processo de hoje, ela não conseguiu se ampliar para todos. Seja porque tem setores ainda que estão fora pela informalidade, por não ser abrangida completamente pelos direitos trabalhistas, está exemplo das trabalhadoras domésticas que só agora são incorporadas formalmente a quase todos os direitos do trabalho. Então, até hoje, ela não é uma legislação para todos os trabalhadores. Isso é sempre importante perceber. E, ao longo da ditadura, é ocioso dizer que não houve de verdade negociações coletivas. E, além disso, a legislação mesmo existente foi fragilizada em vários aspectos, na prática, e também por mudanças legais, como exemplo do FGTS. Então, isso aí é conhecido. O que tem na saída da ditadura até 88, 89, 88, como um ponto de corte da Constituição de 88? Da Constituição. Há um processo na saída da ditadura de organização crescente dos trabalhadores. Do ponto de vista concreto, a classe trabalhadora se organiza na resistência à ditadura, organiza entidades, retoma entidades sindicais das mãos dos interventores, assume novas entidades sindicais. É um processo, nesse período, de retomada da negociação coletiva, de recuperação de acordos, convenções coletivas, de construção de direitos para categorias, como a minha, que não tinha organização sindical antes de 85, de construção de direitos do ponto de vista da formalização. Ao mesmo tempo, um processo também hiperconhecido de todos, da hiperinflação, de destruição da renda e do processo de... Era uma corrida permanente do cachorro atrás do próprio rabo do ponto de vista da garantia de força dos salários, do poder de compra dos salários. Mas é concretamente uma década de organização, de reorganização da classe trabalhadora e de retomada da negociação coletiva. A Constituição de 88 consagra alguns pontos importantes para todos nós. eu vou citar alguns aspectos aqui importantes para a gente perceber onde é que eu quero chegar no meu raciocínio. O valor social do trabalho, colocado a nível de princípio da nossa República, todo um capítulo sobre direitos coletivos, a liberdade e autonomia sindical, com suas controvérsias, e o direito de organização sindical dos servidores, são coisas que, aparentemente, colocaria naquele momento uma consagração do processo de organização da classe trabalhadora e possibilidade de dar um salto de qualidade no período seguinte, a partir do que estava escrito na Constituição. Claro que a Constituição, seja por ação do chamado Centrão, das forças de direita, se apelidou de Centrão, seja pelas divergências na própria esquerda, na própria classe trabalhadora, ela também trouxe algumas contradições nela mesma, como, por exemplo, a manutenção da unicidade sindical, manutenção da contribuição sindical, manutenção do conceito de categoria econômica. Os anos 90, se passa por anos 90, a lua de mel da Constituição rapidamente é rompida, primeiro porque aquela Constituição não foi aceita pelos setores patronais, pela direita, como até hoje se prova com o processo de desconstrução da própria Constituição. O presidente Sarney falava isso, torna ingovernável o Brasil, e seja pela chegada do neoliberalismo. Nesse período, nós temos, de um lado, a organização de uma parte sindicato, servidores, federações, centrais sindicais se consolidam. Ao mesmo tempo, essas organizações servem para uma ação defensiva, defender os direitos construídos, evitar a implementação completa do neoliberalismo naquele momento, e nós podemos fazer um balanço de perdas e ganhos muito tranquilamente. Temos perdas, muitos aspectos foram implementados o neoliberalismo, flexibilização na própria legislação, banco de horas, trabalho temporário e outros, e de ganhos. No mínimo, não conseguimos barrar alguns pontos importantes que se quis implantar naquele momento para nós. os anos 2000 provam que, com a possibilidade de um governo democrático popular, os avanços podem ser mais sólidos do ponto de vista da organização da política pública como um todo. Não é à toa que, nesse período, com a distribuição de renda, as negociações coletivas conseguiram fazer um processo de recuperação de direitos perdidos na década anterior, de avanços salariais, avanços salariais, porém, tem dois aspectos que eu creio que eram importantes, três aspectos que eram importantes e mostrar que, desse período bastante resumido que eu estou colocando para o meu raciocínio, é importante perceber. Primeiro, do ponto de vista da organização sindical, nós não fomos capazes de completar o ciclo de mudança da organização sindical de uma organização por categoria para uma organização por atividade, por ramo de atividade. Não fomos capazes de construir algum nível de consenso no movimento sindical que rompesse com a estrutura, a lógica da estrutura, não é romper, jogar fora a estrutura sindical anterior, mas pudéssemos dar um salto de qualidade na saída da organização por categoria econômica que nós mantemos até hoje, avançando de forma mais sólida na organização por atividade econômica. Não conseguimos, apesar desse período de avanço, não conseguimos também romper com o modelo de negociação coletiva que nós temos no Brasil, que é fragmentada, não é à toa, poucas categorias têm negociação nacional, acordos nacionais, convenções nacionais. Fragmentadas. E, como vivemos, ao mesmo tempo que avançamos na organização de alguns setores que não tinham ainda se organizado, estamos organizando as trabalhadoras domésticas ou rurais, começam a se rediscutir em uma só forma de organização, os assalariados, agricultores familiares e outros, acontece uma grande fragmentação da organização sindical urbana no Brasil. Fragmentação essa, e eu uso o termo fragmentação, porque, necessariamente, a criação de novos sindicatos não leva à fragmentação, mas, quando você pega esse longo período e você vê que há uma redução da representatividade dos sindicatos ao longo desse longo período, pela divisão de criação de novos sindicatos, há uma fragmentação. Não tivemos, nesse longo período de governo democrático popular, crescimento da economia, descrição de renda, não conseguimos dar salto de qualidade também do ponto de vista da organização para completar um ciclo de avanço em relação aos processos. E não conseguimos, por exemplo, regulamentar a negociação coletiva do serviço público. São aspectos importantes que convivem com vitórias, hoje já se tocou duas importantes, como, por exemplo, a política de valorização do salário mínimo, que, provavelmente, se não conseguirmos resistir às próximas medidas do governo, nos deixará saudades, porque se acabará enquanto política de recuperação do salário mínimo. E também uma vitória importante dos domésticos, direitos domésticos. Ao longo desse período, e aí os balanços, os painéis do Dies são importantes para nós olharmos esse período, tanto o período logo após 88, antes de 88, o período do neoliberalismo mais exacerbado durante os anos 90, e o período do governo democrático popular, se olhar dois painéis que o Dies tem, que são as únicas instituições que tem um painel que pega todo esse período, que é o painel de greves e o painel sobre as negociações coletivas, que busca acompanhar principalmente a questão dos salários, quando teve ganho, quando teve perda nos salários. Não à toa, nesse período mais recente, nós tivemos a imensa maioria dos acordos coletivos e convenções coletivas com ganhos reais acima da inflação, e que, rapidamente, nessa mudança de 2015, já embica para baixo, já aponta aceleradamente para um período de negociações coletivas com perdas inflacionárias. Por que fiz esses três balanços? Porque eu creio que o período que nós vamos enfrentar agora não é correto fazer uma comparação, ela não se equipara completamente ao período neoliberal anterior. Não se equipara porque ali nós tínhamos saído de uma ditadura, estávamos tendo um processo de organização, estava no processo de ascenso do ponto de vista de construção de direitos. Este período que começamos a enfrentar agora, saímos de um período democrático popular, mas com um nível de organização, de representatividade do movimento sindical em patamares extremamente baixos. Nós saímos de em torno de 5 mil, 6 mil sindicatos em 89 para 11 mil sindicatos hoje. Quase dobramos sindicatos. Se você tira daí a organização do serviço público que não existia, se você tira daí a quantidade de sindicatos trabalhadores rurais que foram criados, mesmo assim é um número imenso, muito grande de trabalhadores com a queda de percentual de sindicalização expressiva. Não há dados mais científicos, a última pesquisa, mas a RAIS aponta algo em torno de 17% de sindicalização no Brasil. Não há a PNAD, aliás. A RAIS não tem dado muito preciso. Talvez nós tenhamos, na divulgação da PNAD, que deverá ser feita agora em novembro, agora em novembro deve estar sendo entregue ao Ministério do Trabalho um suplemento especial para a PNAD que está rodando agora, em que nós conseguimos incluir oito perguntas, retomar perguntas sobre a organização sindical. seja sobre números sindicalizados, seja sobre a relação dos trabalhadores com o sindicato. Se participa ou não participa de atividade de sindicato, se conhece algumas perguntas, que poderá, de novo, termos o elemento que a gente possa perceber um pouco mais esse quadro de sindicalização. Esse percentual de 17%, se você olha, sempre que o DS tenta trabalhar na RAIS, encontra mais ou menos os próximos aí. Mesmo os dados fornecidos pelas centrais sindicais, pelos sindicatos na aferição, também vai bater mais ou menos nesse percentual colocado, o que mostra que a gente tem em torno dessa faixa de 17%, que é menor do que o período logo dos anos 90, que estava na faixa de 21%, 22%. Há uma queda da sindicalização. E essa sindicalização é desigual, porque a organização sindical brasileira é desigual. Não é comparável a organização sindical do Sul-Sudeste com a organização sindical do Norte-Nordeste. Não é comparável a organização sindical nas estatais e nas indústrias de transformação, metalurgia, química e algumas poucas outras, com a representação e a organização sindical dos trabalhadores na área do comércio, na área de serviços, mesmo na área rural. Tem algum componente. E também, aí também, reflete esse modelo de categoria e de unicidade e de negociação fragmentada. Se vai no mediador, mediador, para quem não conhece, é o instrumento, uma ferramenta do Ministério do Trabalho, em que todos os acordos e convenções coletivas devem ser registradas para, em tese, valerem. Se você vai no mediador, pesquisar um pouco o mediador, você vai ver uma disparidade muito grande no conteúdo das negociações, no que é representado, na abrangência do que é representado. Então, não é comparável. Você tem desde... Mas você encontra alguns elementos importantes. Há diferenças regionais, há limites para a ação sindical presentes, não superamos os limites efetivos do modelo, não superamos os limites colocados pelas práticas sindicais, e convivemos, nesse período mais recente, com uma crescente presença do legislativo e do judiciário para mudar as regras do jogo da negociação coletiva e dos direitos trabalhistas. Há um avanço patronal, via legislativo, já foi citado hoje de manhã, Graça, fez uma interessante fala hoje citando, o patronal se preparou nesses anos de governo democrático popular para enfrentar as políticas via legislativo, via construção de uma bancada sólida, de defesa dos seus direitos, de mudança da legislação, mudança da lei e de pressão e conquistas significativas junto ao judiciário. E aqui já citou-se algumas mais recentes, o judiciário eu não vou colocar. Há diferenças gritantes. Você tem só três exemplos que eu coloquei para mostrar um processo. Há as convenções coletivas para a imensa maioria desses 11 mil sindicatos, os que negociam. A negociação se reflete apenas na negociação da data base da convenção coletiva, com baixíssima negociação de acordos coletivos superiores em empresas que possam avançar em direitos. Mas você tem... E é comparável, por exemplo, a indústria. A indústria tem em torno de... Indústria de transformação. Tem em torno de 1.500 sindicatos no Brasil. Negociaram, em 2014, 11 mil acordos coletivos. Não estou tirando daqui as convenções coletivas. 11 mil acordos coletivos. Já a área rural, que tem 2 mil... Tinha em 2014 2.800 e poucos sindicatos, não chegou a negociar mil acordos coletivos. 700, 800 acordos coletivos. Tem convenções coletivas. O comércio, que tem 1.300 e poucos sindicatos, tinha 1.300 e poucos sindicatos, 5.500 acordos coletivos. Mostra que a realidade dos acordos por empresa, acordos que avançam no Brasil em tese, o acordo por empresa só pode ser para avançar direitos, não é presente em todas as categorias, depende da capacidade de organização da categoria. Não à toa, também, instrumentos como o PPE e a críticas ao PPE, ao Programa de Proteção ao Emprego, ou a Bolsa de Qualificação, o Layoff, ou participação de lucros e resultados, você vai encontrar mais concentrado na indústria. porque é quem mantém, conseguiu manter o nível de organização sindical. Não à toa, também, já citei esse exemplo, essa questão, nós não temos a predomínio, ao contrário, muito ao contrário, de negociações nacionais para a atividade econômica. Bancários, e aqui Betão vai falar muito melhor do que eu, setor aéreo, qual outro, fora as estatais, porque as estatais, sim, negociam nacionalmente, qual outro setor, fora bancário, setor aéreo, nós lembramos, numa rápida conversa, de que faz uma negociação nacional para a atividade econômica. Ou mesmo, quais os setores, as categorias, que negociam no Estado, reúnem os sindicatos, como o Metalúrgico faz aqui em São Paulo e em alguns outros estados, reúnem e fazem uma negociação no Estado de categorias. É pouquíssimo. A negociação é municipalizada e o setor, e só concluo com isso, o setor como o que eu represento, trabalhadores de informática, processamento de dados, não tem, fora a estatal, não tem uma negociação nacional que tem uma, duas, três acordos nacionais por empresa. As negociações são localizadas, fragmentadas, e você só, mesmo entre as estatais, federal, estadual, municipal, você não consegue avançar no processo colocado. todo esse quadro, para mim, coloca desafios muito maiores, muitos maiores, para esse período que nós vamos enfrentar. Termino dizendo, não vou citar os problemas, vários já citados, vão ser citados pelos companheiros aqui, diferente, bastante diferente do período que nós enfrentamos o neoliberalismo anteriormente. eu creio que se avançamos em termos de criação de novos sindicatos, repito, de baixa representatividade, perdemos muito no empuxo que tínhamos de organização de modelo de negociação mais sólido por central sindical, por atividade econômica, e enfrentaremos essa ofensiva contra as organizações sindicais que o modelo de golpe instalado, empresarial, midiático, judiciário, parlamentar, seja qual for o viés, coloca de ataque muito sólido às organizações sindicais. Por isso, eu creio que, termino com isso, o desafio que nós temos, especialmente nas centrais sindicais, especialmente que atua o movimento sindical, é reconstruir, recompor uma unidade de ação capaz de, só através de uma unidade mais ampla, não através de uma ação da categoria, da corporação, sem, claro, que ela é necessária. A ação do sindicato na defesa dos direitos em cada canto continua sendo necessária, mas, para enfrentar essa avalanche, eu creio que temos que retomar alguns dos elementos que nos unificaram em 88, nessa final dos anos 80, na própria existência do neoliberalismo de unidade maior da classe trabalhadora através das centrais sindicais, confederações e sindicatos. Obrigado. Primeiramente, primeiramente, fora a tema, segundamente, boa tarde para todos e todas. Eu vou utilizar um PowerPoint, tem dois, então, eu vou ter que olhar para um ali, esse daqui que não está desprezado, ele está acrescido ao que nós vamos fazer aqui. Então, vamos lá. Para lá. Ah, eu acertei, tem que virar no companheiro lá do fundo. Então, vamos lá. Primeiro, agora não é primeiramente, agora é primeiro mesmo. Não, estava legal, eu estava enxergando um cantinho aqui, mas, não, estava bravinho, deixa aí então, senão vai dar confusão esse troço. Então, vamos lá. Primeiro, assim, para falar da nossa organização de bancários e bancárias, a gente tem que entender que a gente é fruto de um processo, nós nos organizamos mais concretamente a partir de 1985, fruto da reorganização do movimento sindical e da organização da Centra Única dos Trabalhadores. E, se fundamos a CUT em 83, em 85, nós precisávamos, a gente, hoje nós somos 214 sindicatos, no campo da Contec, uma outra federação tem 72, alguns daí na CTB e a Contraf tem, assina com 108 sindicatos e tem mais quatro de filiação direta. Nós estamos dizendo que tem um universo de sindicatos que negociavam com sete sindicatos de empresas, de bancos, até meados da década de 80, e nós tínhamos muita dificuldade, porque tinham databases diferentes, nós tínhamos convenções, acordos coletivos diferentes, com direitos diferentes em estados, e nós tínhamos uma ideia de que precisávamos de uma ferramenta que nos trouxesse uma estrutura que pudesse ser anticíclica e que nos organizasse nacionalmente. A gente precisava de unidade nacional, precisava de mobilização nacional e precisava de democratizar as entidades. Quando nós estamos falando de 85, pouquíssimos sindicatos e bancários estavam filiados à central única dos trabalhadores. Então, para a gente dar uma... E também tem que falar brevemente na história da nossa organização de negociação, que passa por algumas datas que são importantes por alguns períodos para a gente entender como que nos organizamos para chegar onde a gente está hoje. Então, toda essa fragmentação, nós resolvemos em 82, quando, no âmbito da Contec, nós tiramos uma estratégia de organizar a negociação regionalizando, fazendo comissão de negociação de sul e sudeste, do nordeste e do centro-oeste, justamente na perspectiva de aproximar essas negociações regionais de um período só e nós unificamos daí essas datas bases para fazer essa negociação rumo a uma negociação nacional. Em 83, nós fundamos a CUT. Em 1985, os bancários da CUT, alguns sindicatos de bancários filiados à CUT, fundaram, no Rio de Janeiro, a CUT tinha uma política de criar departamentos nacionais por categoria, departamento metalúrgico, dos bancários e outros aí. Nós fundamos o departamento nacional dos bancários da CUT na perspectiva da construção da unidade nacional e fizemos um primeiro comando que organizou, que começou a liderar a nossa categoria, ainda que a gente ocupasse poucos sindicatos, nós lideramos a greve de 85, que é, sem dúvida, considerada a maior greve que nós tivemos até hoje. Por questões, inclusive, de diferenças de tecnologia, a greve era diferente do que é hoje, nós vamos falar um pouco na frente. Então, em 85, nós nos organizamos nacionalmente, no campo da CUT, em 86, os empregados da Caixa, que não eram bancários, vieram somar com a gente e acrescentaram mais categoria, mais trabalhadores na categoria. Em 92, nós, seguindo uma deliberação da CUT em 91, nós transformamos o Departamento Nacional, que era uma estrutura paralela, uma estrutura não oficial, numa confederação oficial, para a gente disputar com a CONTEC, que era uma outra confederação oficial. E, nesse ano, em 92, nós já assinamos a nossa primeira convenção coletiva nacional. Então, uma ação imediata da confederação foi que nós conseguimos uma convenção coletiva que, de resto, era estendida para todos os bancos privados no Brasil. Em 95, nós conseguimos incorporar a PLR na convenção coletiva dos bancários. Em 97, nós criamos uma comissão permanente de raça, da gênio e orientação sexual. E é importante a gente entender que o nosso movimento originado na CUT, ele traz a humanidade para dentro dos sindicatos. Enquanto, em um momento anterior, o sindicato trabalhava mais condições de trabalho, salário, jornada, a gente coloca questões de gênero, raça, orientação, que mudam com radicalidade a cara da negociação que era feita até esse momento pelos sindicatos. No ano 2002, nós colocamos uma cláusula de igualdade e oportunidades, que acabou resultando em 2010, no mapa da diversidade, que pesquisou com mais profundidade a questão de raça e gênero dentro dos bancos. Metade dos bancários responderam questionários, então a amostragem foi muito grande, foi muito preciso o resultado disso. Orientação sexual, naquele primeiro momento, os bancos não toparam em incluir. Em 2003, nós fizemos a primeira campanha nacional unificada, unificada, bancos públicos e bancos privados. em 2004, nós começamos um ciclo de acumulação de ganho real. Em 2005, Banco do Brasil e Caixa passam a assinar a convenção coletiva. Em 2006, nós fundamos a CONTRAF, a CNB se extingue, nós fundamos a CONTRAF, buscando consolidar o debate de ramo financeiro. Em 2007, nós organizamos o comando mais ou menos no formato que está hoje. agora é importante a gente observar o seguinte, nós temos algumas estruturas de negociação dos bancários. A primeira delas, e nós vamos falar aqui concretamente, mas focalizar na primeira estrutura de negociação, nós temos um ente que se chama Comando Nacional dos Bancários, que eu já vou mostrar em seguida quem é esse ente. Esse Comando Nacional dos Bancários negocia com a FENABAN e com a FENACREF o resultado disso é uma convenção coletiva de trabalho. Nós temos também outras estruturas, nós temos mesas temáticas que negociam com a FENABAN de Igualdade de Oportunidade, Saúde, Segurança, que também negociam com a FENABAN, que fazem aditivos ou preparam negociações para a Campanha Nacional, para a Mesa Única de Negociação. E temos também comissões de empresa, cada um dos grandes bancos tem a sua comissão que negocia diretamente com a sua empresa, eles assistem à Confederação para negociar diretamente com os bancos e nós fazemos acordos. E, mais recentemente, também nós passamos a construir negociação através de redes internacionais de bancos com bancos que têm atuação internacional na perspectiva de construir a cor do marco. E quem é o patrão? Com quem é que nós estamos negociando? Ali nós temos a estrutura da Confederação Patronal, a Concife, a confederação com as suas quatro federações, e nos interessa, nesse momento, nós negociamos com a FENABAN, com a FENACREF, FENADISTRI, FENACEG, não. Mas nos interessa, nesse momento, a negociação aqui para o nosso debate, de negociação com a FENABAN. Nós construímos uma figura importantíssima para a manutenção deste modelo de negociação na tal da mesa única de negociação com a FENABAN. Observem vocês, ali tem um retratinho embaixo que mostra a mesa no formato que ela se apresenta na negociação, onde tem de costas para a gente ali, a comissão de negociação dos bancos. Eles representam, aquelas pessoas ali representam 119 bancos, mas estão sentados nessa mesa cinco bancos. E cinco bancos porque esses cinco bancos ocupam a maior parte do sistema financeiro. É um sistema financeiro extremamente concentrado. Extremamente concentrado. Grande parte, uma parte imensa disso está concentrada naqueles bancos e por isso eles negociam com a gente. Para a gente ter uma ideia dos... Estamos fazendo uma experiência de iluminação aqui, mas está indo bem. Nós temos, então, a comissão de negociação com os bancos e eles representam o Bradesco, Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Santander, que dos 504 mil bancários que nós temos hoje, os outros 114 bancos têm 52 mil empregados e cada um desses bancos tem 113 o Bradesco, 109 mil o Banco do Brasil, 97 a Caixa, para a gente ver o tamanho do que representam esse outro lado da mesa. À frente dos representantes dos bancos está localizado o Comando Nacional dos Bancários, que é um ente que reúne uma confederação e mais dez federações, 26 sindicatos e quatro comissões de empresas. Claro que não estão todos ali. Fazemos um revezamento na mesa, porque isso daí seria um número muito grande de pessoas para negociar com a FENABAN. Mas, ao lado desta mesa aí, numa outra sala, ao lado, tem uma mesa igual com representantes dos bancos também, com uma outra confederação que representa 15% dos bancários. Então, é uma mesa única, mas uma parede divide duas confederações que a gente tem tentado construir, terminar com isso e fazer uma mesa única, que seja única mesmo, mas a reunião acontece na mesma hora, é o mesmo assunto, são as mesmas propostas, só que uma parede nos separa por questões jurídicas e políticas. E nós temos, a nossa campanha, nós organizamos uma campanha em algumas etapas, há muitos anos nós organizamos. Os bancários começam, logo no começo, janeiro, fevereiro, março, por aí, a gente começa a construir, o Comando Nacional se reúne e começa a construir uma consulta. Aquele documentinho lá em cima, uma consulta que nós passamos em toda a nossa base, passamos em toda a nossa base, todos os nossos sindicatos levam essa consulta, essa consulta tem múltiplas escolhas em relação à remuneração, emprego, saúde, segurança, igualdade de oportunidades e algumas questões da conjuntura. A gente faz perguntas com relação a assuntos que rolam na conjuntura e na política, para saber o que o bancário a bancária está pensando. Isso daí, esta consulta cria um pertencimento, todos os bancários e bancárias sabem que a campanha está começando, isso é raro em todas as outras categorias, tem categorias que negociam, o sindicato está negociando e o trabalhador, a trabalhadora na base não sabe que está negociando, o nosso sabe que está em campanha, sabe que pertence à campanha porque ele está dando o seu palpite. Nós fazemos também na Contraf, hoje, com os departamentos de comunicação dos sindicatos e federações que compõem o comando, nós criamos um coletivo de imprensa e comunicação que cria a marca da campanha, cria o desenho da mídia, o símbolo da campanha e isso daí, a cada ano diferente, ele dialoga com a conjuntura. Nós construímos democraticamente a nossa minuta de reivindicação, fazemos debate nos sindicatos, depois debate no âmbito das federações, isso culmina com uma conferência nacional dos bancários, geralmente em São Paulo, que reúne em torno de 800 bancários e bancárias que fecham esse longo debate nacional para construir uma minuta que hoje tem 128 artigos que nós entregamos para os banqueiros dizendo que reivindicamos aquilo. Aí começa o processo de negociação com a FENABAN e com os bancos públicos também e, por fim, acaba vindo uma proposta da FENABAN e nós vamos para o conflito ou para a aceitação da proposta e terminamos assinando a convenção coletiva. Mas a nossa campanha, ela não dialoga só com as questões mais colocadas para dentro da categoria, ela dialoga também com questões da conjuntura, com questões da luta de classe. Nós, agora, no período que antecedeu a nossa campanha, nós fizemos a campanha contra o golpe em defesa da democracia, em defesa de direitos e, na campanha de 2014, por exemplo, nós fizemos material e entregamos durante a nossa campanha nos bancos, dialogando com os dois modelos, os dois projetos que disputavam a eleição e o que representava cada um, o que podia representar, inclusive, um projeto tucano, neoliberal, que propunha a privatização de alguns bancos, como está se apresentando hoje para a gente. E, agora, para a gente ter uma ideia do que significa negociação nos períodos de governos democrático e popular e os governos de orientação neoliberal, nós fizemos essa tabela, nós desenhamos, já que a gente tem uma categoria, onde a nossa categoria foi muito as marchas de fora Dilma, foi muito a paulista nas marchas engajadamente coxinhas, nós fizemos um desenho para mostrar para as pessoas o que significa e fica muito claro, essa aqui é a negociação do Banco do Brasil, dos privados não é muito diferente, a Caixa Federal é exatamente igual, onde vocês observem o seguinte, o período FHC, o INPC, o reajuste salarial, o ganho ou perda real, observem que é tudo vermelho, é tudo perda real, olha no campo que diz greve, na coluna que diz greve, que nós não fizemos, sem greve, uma greve de 24 horas, fechamos a sede do Banco do Brasil em Brasília, fechamos o centro de São Paulo, o centro do Rio, paralisações de 15 minutos no outro ano, assim, cada ano com muita dificuldade, com quase nenhuma luta no período neoliberal, uma repressão fantástica, quase nenhuma luta, e, para compensar a perda de massa salarial, a perda de poder de compra, recebemos abono ao longo de muitos anos. Aí começa o governo Lula, sem nenhuma propaganda do governo Lula, mas foi um período que começa, no primeiro ano do governo Lula, tinha um resíduo, o NPC, de 17, uma inflação de 17%, altíssima, que veio a tal da herança que o FHC deixa ele, e nos dá uma perda naquele ano de 4,19%, que nós recuperamos em seguida. Nós passamos, no governo Lula, tendo ganho real, fazendo greve, fazendo greve, acusavam a nossa greve esse ano de ser uma greve contra o Temer, nós mostramos a tabelinha ali, para ver que a greve é outra coisa, não é uma greve contra o Temer, como não foi contra o Lula nem contra a Dilma. De alguma maneira, nós começamos a abolir a questão do abono no governo Dilma, também um período de ganho real, e observe o ano de 2015, na crise, na crise do governo Dilma, nós tivemos muita dificuldade para conseguir inflação mais zero, 11% de reajuste, sem abono, e no governo Temer, lá está o vermelhinho de volta ao nosso desenho para mostrar para o bancário e para a bancária o que significa aquele projeto que ele bateu panela e apoiou para estar aí de volta no governo. Nós, no período, naquele período, nós tivemos um ganho real acumulado de 20,8% no nosso salário e no nosso piso, 42,3%, que está em risco, que está em risco, e não tanto, porque eu vou dizer o porquê em seguida. Mas tem um outro elemento que é diferente também da crise, um elemento diferente do período de acumulação e de greve dos anos 80 e 90, que é o impacto da tecnologia na campanha. Aquela tabela de transações por canal é muito eloquente no que ela vai dizer para a gente o seguinte, aquele primeiro, o laranja lá em cima, o mobile bank, são as transações que são feitas por celular. A gente observa que de 2012 para 2016, ela tem um crescimento muito grande, muito rápido, o crescimento do que as pessoas estão fazendo, daqui a no Banco Itaú. As pessoas estão fazendo transações por celular, a transação por internet, 51% das transações no Itaú são feitas por internet, 20% no celular, 3% por telefone, por call center, 18% pelo ATM, por caixa eletrônico, e 8%, 8% presencial em terminal de caixa nas agências, 8%. Então, a nossa greve, a nossa greve foi contra 8% das transações bancárias no Itaú. E se tem 23.544 agências bancárias no Brasil, nós fechamos, aderidas à greve, 13.449, a metade, vamos chamar assim um pouquinho, mais que a metade, significa que nós incomodamos a transação na casa de 4% por aí. Então, por que é que os bancos estão tão profundamente irritados com a nossa greve, que chamam a polícia, chamam a OAB, chamam o sétimo de cavalaria para atacar os bancários e as bancárias? Porque a gente fecha a lojinha de venda de produtos dos bancos. É isso. Agora, esse é um fato novo. O gráfico de lá, o volume das transações de clientes do Itaú, Unibanco, nos canais tradicionais e nos canais digitais, nos mostram a grande dificuldade das greves hoje em dia. 70%, 75% das transações são feitas por canais digitais, enquanto as convencionais caem para 25% a 30%. Então, essa é uma outra dificuldade para a gente organizar no sistema financeiro, nos bancos, para a gente organizar greves que tenham a eficiência que tinham nos anos 80, onde, quando você parava três dias, você parava o sistema financeiro. Nós tivemos um impacto político também na campanha. Vamos lembrar que no dia 28, foi dia 28 de setembro, o FMI nos visitou desde 2003, ele não aparecia aqui, veio, fez recomendações, e nas recomendações do FMI, está lá em amarelinho, fala assim, reforçar a resiliência e a eficiência do setor bancário. Era contra isso que a gente estava lutando, era contra a nossa greve e o resultado, o impedimento do repasse, da inflação, mais o ganho real que a gente teve no período Lula e no período Dilma, tratava-se de atender tanto um pacote de ajuste fiscal com retração de demanda encomendado pelo governo, como também seguir esta orientação do FMI que tratava a eficiência é o resultado sobre o patrimônio líquido, tal do ROE, a eficiência. A eficiência implica você reduzir custos, reduzir despesas, e no sistema financeiro, nós não somos, Joãozinho, metalúrgica, nas montadoras, quando vão montar carro, elas têm que comprar, os insumos são lá, a porta de carro, peça, pneu, vidro. O sistema financeiro, grande parte, uma imensa parte das suas despesas operacionais são pessoal. Coisa do quê? 70% por aí? Um pouco mais de 70%. Então, o que os bancos pretendiam? Reduzir as suas despesas operacionais reduzindo o nosso salário. Reduzindo o nosso salário. Então, era uma campanha de muita dificuldade, porque tinha muita coisa encomendada. Tinha muita coisa encomendada pelo governo, pelo FMI, orientando, e assim, foi a dificuldade. Por fim, na questão do impacto político da campanha, o comando, quando ele orienta, o comando nacional, quando ele orienta as nossas assembleias de aceitação depois de 31 dias, ele pensa no seguinte, a nossa campanha, ela aconteceu num cenário de crise econômica, de instabilidade política e de violentos ataques aos trabalhadores, vindo do nosso inimigo o Congresso Nacional, e os seus 367 deputados comprados pela Fiesp e os seus sócios. Nós consideramos também no comando que fatores, isso foi importante, quando a gente também fez esse raciocínio, fatores políticos externos à mesma negociação. A gente estava negociando com a FENABAN, mas não era a FENABAN que estava com o freio de mão puxado, eram outras coisas que puxavam o freio de mão para não deixar, como no ano anterior, quando fomos conversar com o governo, com outros setores, nós conseguimos repor a inflação e aquele fiapinho, 0,11, de ganho real. Esse ano foi dito desde o começo da campanha. Falaram até para a gente, vamos conversar onde vocês conversaram no ano passado, mas daí a gente perguntou se quer que a gente vá falar com o Temer, falar com o Meirelles. Então, não adianta você ir falar com quem já preparou esse resultado final da campanha. Então, a gente chegou à conclusão que fatores externos à mesma negociação condicionaram o resultado, condicionado a um ajuste fiscal e apoiado, inclusive, pelos banqueiros e pela FMI. desde 2004, nós tínhamos um modelo de negociação, um modelo que era inflação mais o ganho real. O que os banqueiros disseram para a gente desde o começo é que eles não concordavam mais com o modelo, eles queriam mudar o modelo. O modelo seria abaixo da inflação mais uma compensação, até porque eles diziam que a inflação futura iria abaixar e baixar e daí haveria um empate da correção a 8% agora com coisa de 4,5% em torno de junho, julho do ano que vem. Eles tinham tentado mudar esses parâmetros em 2015 e não conseguiram porque os 21 dias de greve, mais as articulações que fizemos, conseguiram impedir isso daí. a nossa forte greve desse ano ela teve uma capacidade, ela mudou os 6,5%, a pretensão deles a princípio era a manutenção mesmo desses 6,5% como patamar final de negociação. Nós levamos até 8% o abono, quando cresce o índice o banqueiro baixa o abono. Nós conseguimos elevar o abono ainda e conseguimos elevação de outras coisas, vale refeição, vale alimentação, auxílio creche, acima da inflação. E nós tínhamos ainda um grande problema. O impeachment da Dilma foi 30 para 31, foi isso? 30 para 31? Isso. A nossa proposta veio da Fenaban, veio no dia 29, no dia 1º nós fizemos uma Assembleia Nacional que deflagrou greve. então a primeira grande categoria nacional a entrar em greve no primeiro dia do governo Temer. Primeiro dia. E ficava claro para a gente que eles tinham também mais um objetivo. Assim como o Fernando Henrique quando enfrentou os petroleiros meteu o exército porque ele tinha que submeter o movimento sindical, na nossa greve o governo e os banqueiros pretendiam criar uma matriz para as próximas negociações assustando o movimento sindical, os trabalhadores e trabalhadoras para reproduzir aquilo que nós vimos na tabela lá no desenho. Sem greve, 24 horas de greve, 15 minutos de greve do período do FHC. Na tentativa de não ter greves fortes e mobilizadas pela base como a gente organizou. além disso, inusitadamente, nós tivemos, agora deixa eu olhar aqui em volta, é um terreno perigoso para falar isso, mas vamos lá, teve uma articulação da OAB, uma articulação nacional, falamos com o presidente do Conselho de Presidentes, tínhamos marcado uma reunião com ele, eles diziam que eram ações isoladas, discessionais, mas a ação era a mesma, exatamente, era um modelo, um xerox uma da outra, falando, isso é ação articulada. Pretendiam o quê? Que as agências localizadas em fóruns atendessem os advogados. Como? Não é para atender a população que está sofrendo com a greve? Então, assim, foi, inclusive na Paraíba onde tivemos notícias que eles querem continuar ainda a ação depois do objeto estar perdido. Mas, assim, nós temos que conversar, isso foi articulado com uma finalidade, as associações comerciais começaram a entrar com a ação contra os bancários, tudo isso, penso, e o comando pensou nisso também, tudo isso muito organizado, muito articulado, por conta do poder que hoje os banqueiros têm, que eles dão a linha da macroeconomia, eles estão na fazenda e no Banco Central, eles dão a linha da macroeconomia e arrumam aliados, além da mídia, a mídia, a televisão ia lá, ficava esperando meia hora, uma hora, apareceu uma velhinha para não conseguir entrar na agência, daí entrevistava aquela velhinha com grossas lágrimas, dizendo que ela teve problema com a greve dos bancários. nunca pegaram alguém que diz, não, mas eu concordo, é cidadania, tem que fazer greve mesmo, como é que, nunca eles gastaram uma entrevista dessa no ar, e gastaram a velhinha, o cara que foi sacar o seguro-desemprego e que não conseguiu. Para concluir também, a nossa orientação da aceitação disse o seguinte, a resistência da categoria elevou o reajudo salário de seis e meio para oito, manteve o abono, garantimos avanços em outras questões, mas nós garantimos uma coisa muito importante, opa, esqueci de passar lá, nós garantimos uma coisa muito importante que foi pensado pelo comando, a partir de uma provocação da FENABAN, da perspectiva da gente fazer uma contratação por dois anos, porque não é comum, não é comum a gente ter nos bancários uma contratação para dois anos, ainda que os companheiros de outros países que aqui estão conhecem esses acordos por períodos mais estendidos, convencionados por períodos mais estendidos. Na nossa cultura de bancário, havia um medo muito grande dos sindicatos de não ter o que fazer no que vem. O que nós vamos fazer no que vem? Os sindicatos têm muito para fazer. Nós temos mesas temáticas, nós temos comissão de organização de empresas, nós temos que rearticular o nosso movimento sindical que vai sofrer transformações brutais, se passa a interseirização e todas as flexibilizações que estão pela frente. Então, nós conseguimos, num acordo para dois anos, que no próximo ano a gente tenha garantido a inflação mais um por cento. Diziam mais um por cento só? Pô, mas ano passado, 21 dias de greve, conseguimos inflação, mas era o onze. e uma série e uma série de outros anos, também, víamos naquela tabela, nós conseguimos um em pouquinho, zero vírgula nove. Nas condições que vai se apresentar para o ano que vem, de talvez as perspectivas otimistas de que a crise esteja completamente debelada e tenha desaparecido, um por cento, a inflação mais um por cento é importante, e mais, nós garantimos na mesa que o Banco do Brasil, Caixa, os outros bancos federais, permaneçam na mesa única, não entrem no processo de ganhar zero de reajuste mais um abono, garantimos, inclusive, a PLR social que tem na Caixa, que não busca, não está vinculada exatamente a lucro, nós mantivemos politicamente o nosso movimento, nós garantimos os ganhos para o ano que vem, acima da inflação, um por cento acima da inflação, e vamos ter grande oportunidade de fazer um debate que era um tabu com os bancos, nós vamos montar um grupo de trabalho que vai debater a requalificação e a realocação de pessoas ameaçadas, principalmente, pelas mudanças tecnológicas. Uma tentativa de manutenção de emprego porque se apresenta para a gente um massacre brutal, a velocidade de redução da categoria tem aumentado muito fortemente. E, por último, não, por penúltimo, agora por penúltimo, olha a bondade com horário aqui para acabar, por penúltimo, a nossa campanha, ela tem uma capacidade de retirar do banco e colocar na economia, ajudando o desenvolvimento, geração de emprego e renda, ela retira uma parte expressiva do bolso do banqueiro e coloca no bolso do bancário, da bancária, do comércio e da sociedade de uma maneira geral. E, por último, agora é por último mesmo, nós temos que, alguns desafios para o ano que vem, perante a novidade, inclusive, de ter um acordo para dois anos. Nós vamos ter que, agora, já estamos articulados, o comando se reúne agora para fazer, para ver o que faz, para se articular com as centrais sindicais e com a CUT, para a gente fazer frente, para construir, inclusive, uma greve geral, frente aos ataques brutais aos nossos direitos, ataques nunca vistos. Nós precisamos prosseguir nas negociações, nós estamos rearticulando as mesas temáticas na perspectiva de empoderar empoderar essas mesas, para elas se transformarem em mesas que tenham tanta força quanto a mesa única de negociação teve ao longo desses anos todos. Nós temos que, temos dois anos agora para tentar buscar uma alternativa de uma armadilha construída que é a regra de cálculo da PLR, onde você puxa um fio, desmorona o outro canto. É uma regra muito complexa. Nós temos um período agora para tentar avançar nisso. Nós temos que também avançar na organização dos trabalhadores do ramo financeiro e do macro setor da CUT. Nós não temos alternativa se a gente continuar derivando e fazendo negociação por categoria absolutamente descolada do que precisa hoje. Até porque nós vamos ter que debater estratégia para enfrentar as mudanças tecnológicas e a uberização do sistema financeiro. Quem passa em aeroportos já vê aquela imensa propaganda. Banco original. Baixe app e abra uma conta. Então, os bancos estão se transformando em aplicativos. Quem é o trabalhador desse banco? É bancário? É do comércio? É da tecnologia? Da informática? O que é, meu companheiro? Então, nessa perspectiva, ou a gente se organiza de uma forma diferenciada, ou na crise, ou sem crise, nas transformações tecnológicas, a maioria das categorias, nós vamos virar o povo, como é que era, os chapeleiros, os chapeleiros, que eram categorias fortes que desapareceram. Então, nessa perspectiva, nós fizemos uma negociação num cenário extremamente adverso, mas nós tínhamos aquela ferramenta, lá que eu comecei dizendo, que era a unidade nacional, a mobilização nacional e um esforço de democratização das nossas entidades para vencer e para ter possibilidades anticíclicas e possibilidade de atuação em qualquer cenário, porque o nosso trabalho não é de vanguarda, é um trabalho de base construída pelo esforço de homens e mulheres ao longo de muitos e muitos anos. Muito obrigado. Queria agradecer, Eymar, a possibilidade de estar participando deste belo evento. Sabe que nós estamos aqui com uma representação gaúcha do coletivo jurídico bem expressiva. Sabe que se não estão todos os escritórios, as bancas que defende a classe trabalhadora do Rio Grande do Sul, se não estão todas, a grande maioria das principais bancas estão aqui prestigiando o seminário. E isso é resultante também, não só, mas do esforço local que você faz lá de manter o coletivo jurídico da CUT reunindo, trocando informações, fazendo intervenção junto, propondo agendas. E isso não foi criado agora para tratar nesse período de resistência. Isso já tem sido uma média da organização da CUT do Rio Grande do Sul que eu estimulo meus companheiros das CUT e dos outros estados a também implementarem, porque não custa nada, viu, gente? Não custa nada. não é trabalho escravo, mas é trabalho, digamos assim, de uma militância deste meio jurídico que está com muita vontade de ajudar e nós precisamos desta inteligência organizada junto com a gente. Então, primeiro, dizer isso, agradecer, obviamente, essa bela representação do Rio Grande do Sul aqui prestigiando este evento. Obviamente, todos os demais integrantes desse belo colóquio. eu tenho acompanhado desde ontem os impasses aqui colocados, enfim, as angústias que vêm lá do velho mundo, que vêm aqui da América Latina, quer dizer, aquela América Latina que, por os últimos anos, inspirou um lampejo de liberdade, de esperança, e acabou que estamos numa situação precária do jeito que estamos nesse momento. E é daqui que quero conversar um pouco sobre contratação coletiva. Entendeu? Mas eu queria precisar um pouco, já que majoritariamente aqui o público é de advogados e advogadas, compartilhar um pouco, ou menos, na linha do tempo, algumas opiniões que são referências, na minha opinião. Eu não acho que o Estado de bem-estar social, por exemplo, que os trabalhadores europeus conquistaram, ele foi fruto somente da representatividade sindical, embora foi muito importante a representatividade sindical. ou o Estado de bem-estar social, em qualquer lugar do mundo, ele foi muito resultante no mundo multipolar. O medo do comunismo, o medo dos avanços das teses marxistas, levou o capital a se acalmar e, digamos, facilitou o trabalho sindical do ponto de vista da contratação coletiva. eu quero dizer isso para a gente estabelecer rapidamente aqui um conceito de que, obviamente, pós-queda do muro de Berlim, a vida se tornou mais difícil porque o inimigo maior do capital, ele diluiu e abriu, portanto, as portas para que o rentismo, o capital financeiro, começasse a aprisionar os Estados, aprisionar os governos, aprisionar a política, e, obviamente, a partir dali, deduzir um conjunto de ações que interveiam profundamente com a agenda da precarização, com a agenda da desregulamentação, com a agenda da privatização, com a agenda do Estado mínimo, com essas coisas tudo que foi percorrido pelos nossos painelistas em todos os níveis aqui. Eu queria precisar disso porque a gente corre o sério risco de levar em conta a contratação coletiva no Brasil e a nossa experiência é uma experiência de uma contratação, como muito bem frisou aqui o Messias, depois, obviamente, o Betão, ele parte de uma experiência daquilo que nós temos de uma das contratações mais avançadas do ponto de vista de conquista que nós, metalúrgicos, não é, Caires? depois você vai falar, a gente gostaria de ter também a contratação coletiva nacional, que um dia teremos, obviamente, se a gente conseguir superar uma série de enroscos, inclusive de ordem organizativa e de, digamos, de elementos internos da nossa desunião aí. Mas, de qualquer forma, levando em conta que a contratação coletiva é pulverizada, que o sindicalismo, ele é fatiado de tal forma que são muito poucas as entidades que conseguem, os ramos que conseguem, no mínimo a nível regional, fazer a contratação, no mínimo a nível regional, ela estabelece, digamos assim, uma condição de conquista muito difícil. Então, mesmo levando em conta essa precariedade, eu acho que nós cumprimos bem durante um bom período da história aquela coisa que primeiro vem a convenção coletiva, a média das convenções coletivas, e atrás vem a lei pacificando e tornando aquelas conquistas universais, que foi um pouco o percurso da contratação coletiva. Primeiro, as categorias mais organizadas vão incorporando e depois, na sequência, isso vai se tornando universal. Isso foi interrompido pelas razões que eu comentei no início da minha conversa. Foi interrompido pelo problema da lógica do, digamos assim, do mundo mais monopolar e a lógica perversa neoliberal. Agora, eu não vou ficar, continuar aqui falando mal ou falando bem da negociação coletiva, porque tem outros companheiros que vão me acompanhar aqui, na sequência, obviamente. Eu acho que nós temos que precisar, nessa altura, é as grandes ameaças que pairam sobre a classe trabalhadora, a incluída e a excluída, no Brasil neste momento. Até por isso que se propõe o seminário de contratação coletiva em período de crise, em período, portanto, de profundo ataque. E as grandes ameaças vêm do quê? Primeiro, que a agenda proposta, obviamente, e ganhou volume a partir do golpe mediático, parlamentar e judicial, ela é uma agenda que, do ponto de vista da contratação, ela mira o enfraquecimento das entidades sindicais. Os ataques que o Estado já vinha patrocinando para enfraquecer as entidades sindicais aumentaram, do ponto de vista do papel do Ministério Público, principalmente, e de uma ausência de uma lei de sustento da arrecadação financeira das entidades. tu soma em cima desse aspecto a insistência da implantação do negociado sobre os legislados, que é um assunto polêmico, mas é um assunto interessante, porque, se vocês observarem, esta agenda, agora, digamos, massificada, reimplementada, é a mesma agenda que, como foi dito aqui por um dos panelistas, não me engano, o nosso ex-ministro do trabalho da Argentina, é a agenda de recuperação plena do que estava sendo discutido nos anos 90. Portanto, a agenda do golpe é uma agenda que recoloca o Brasil exatamente no dia 1º de janeiro de 2003, com o tema da desregulamentação, da fragmentação, da privatização. E qual é o exemplo mais prático desse assunto? Qual era o tema que estava em curso, em voga, em 2003? Tinha sido acabado de aprovar no Congresso Brasileiro, no Congresso, não, na Câmara, o tal do 618 da CLT. Tinha sido aprovado na Câmara e estava no Senado para ser debatido e aprovado. Um projeto de autoria do Executivo, do Fernando Henrique Cardoso, tinha sido aprovado na Câmara. E é o projeto do negociado sobre o legislado. E, a pedido das centrais sindicais, o presidente Lula retirou o projeto e interrompeu o debate, portanto, que agora é um dos principais debates do ponto de vista do ataque e da fragilização do papel do movimento sindical e, portanto, enfraquecimento da contratação coletiva para cumprir o papel de resistência que pode cumprir nesse momento. Obviamente que os caras estão usando uma conversa fiada que não para de pé, porque veio a conversa então que não. Esse negócio do negociado sobre o legislado fica para o ano que vem. Não é verdade. Pode ficar para o ano que vem o envio de um projeto do tipo 618 da CLT. Agora, a terceirização está no Congresso. A terceirização na atividade de fim passou na Câmara dos Deputados. Está no Senado, o Paim está sentado em cima, até quando ninguém sabe. Nós estamos debatendo com o Paim cotidianamente a respeito das agendas para segurar, mas ele denuncia que a pressão está imensa. Embora ele queira e está defendendo isso, fazer um novo projeto, tentar aprovar um novo projeto no Senado. Não aquele que veio da Câmara, portanto, votar um outro projeto para voltar para a Câmara um projeto de origem do Senado, porque ele acha que no Senado a correlação de forças é terrível, mas é melhor do que na Câmara. E, portanto, a palavra final seria do Senado, não seria da Câmara. Se simplesmente emendar o 4330, eles derrubam a emenda e está valendo e vai para a sanção do Temer, que já diz que vai assinar. se o Temer entregar só isso, se entregar só isso, ele já cumpriu, digamos assim, uma bela de um atraso no que significa o enfraquecimento da representação sindical sobre vários aspectos, que pega a contratação coletiva de cheio, portanto. Estou dizendo isso porque são os pequenos mitos ou os grandes mitos que nós estamos com dificuldade de comentar e de trabalhar em cima. Porque esses mitos que nós temos dificuldade de trabalhar massivamente para nossas bases, inclusive, Betão, porque não temos microfones à disposição, os microfones são restritos a quem defende a agenda neoliberal, a agenda de precarização, porque esse negócio da CLT, me acompanha aqui, que eles venderam como senso comum de que a CLT é velha. Isso é senso comum, para numa esquina e pergunta, que gera informalidade. É mito. Por que é mito? Primeiro, porque até dois anos e meio atrás não se falava que a CLT era empecilho porque o Brasil estava no pleno emprego. Olha o que nós estamos aqui, dois anos e meio atrás estávamos no pleno emprego e a bronca dos empresários não era por conta da lei trabalhista. A bronca dos empresários era a baixa produtividade do trabalhador brasileiro. Ou não era? Não se falava que a CLT cumpria um papel restritivo ao desenvolvimento do Brasil. E, segundo, a CLT, mesmo contra a nossa vontade, foi atualizada, sim. Vocês sabem melhor que nós. Ou não botaram para dentro dela o banco de horas, ou não botaram o salário variável, ou não botaram o lay-off, suspensão dos contratos de trabalho, ou não botamos alguma lei para os estagiários, ou não botamos uma lei para o trabalho doméstico, ou não botamos, enfim, agora o Temer está botando o tema do trabalho por tempo parcial. Pô, a CLT está atualizada. Não ficou parada, mas são os mitos. Agora, qual é o microfone que nós temos para explicar para a população que isso é mito, que isso não é real? Se você pega o tema da Previdência, que não é tema central do evento, e eu estou, obviamente, encaminhando a conclusão desses meus comentários, também passa pelo mito, porque a contabilidade da Previdência, já nos dizia o Marinho, quando foi ministro Marinho, ex-presidente da CUT, que sim, obviamente, a Previdência é 21% do orçamento da União, é, digamos, um valor significativo, que tem que cuidar com carinho, mas era um problema de contabilidade, não era um problema de déficit, era de contabilidade, porque dentro do sistema de Seguridade Social é superavitária. Como é que a gente desmancha esses mitos? Como é que você consegue dizer que está bem, os 21% é muito importante da Previdência, mas, como referiu um debatedor aqui agora pela manhã, e os 47% da Bolsa Banqueiro, que é a Bolsa da Rolagem e da Dívida, essa caixa preta que todo mundo blinda e ninguém mexe? Então está certo, então o debate proposto para os nossos inimigos é o debate de olhar a qualidade do gasto. Está em crise, nós temos que olhar a qualidade do gasto na Previdência. vamos olhar a qualidade do gasto das desonerações, se ela cumpriu um papel, motivo pelo qual foi implementado como política anticíclica, mas se ela cumpriu o papel de segurar emprego na hora que o bicho pegou. Então vamos levantar o assunto da qualidade do gasto dos 47% do orçamento, que é o dreno do prorentismo, que é o dreno da produtividade brasileira? Então essas pautas são fundamentais para desmanchar os mitos. Eu nem vou entrar aqui no mito, essa da PEC 241, que retira os pobres do orçamento da União, por absoluta desnecessidade de entrar nesse assunto, e não é elemento-chave aqui do nosso debate. Mas a reflexão é o seguinte, em que condição a gente vai sair desta brutal defensiva que nos colocaram? Primeiro, do ponto de vista da comunicação, eu estou entre aqueles que tenho certeza de que nós perdemos a batalha da comunicação, não foi a corrupção, foi a comunicação, porque em 2005 ninguém deu bola para a corrupção. O Mensalão era o maior escândalo de corrupção do mundo, ninguém deu bola. Por que não deu bola? Porque estava incluindo, gerando emprego, distribuindo renda. Olha os dados do Betão ali, estava botando aumento real na base salarial, ninguém deu bola para o tema da corrupção, porque sabe que todo mundo rouba. Por que pegou preço em 2014? Pegou preço porque chegou à crise de 2008. que tinha conseguido segurar por conta das medidas anticíclicas. Segurou, mas chegou. E aí o bicho pegou. Aí a corrupção passou a ser muito importante. Mas com qual comunicação nós vamos sair deste emparedamento que nos colocaram? Então nós precisamos discutir comunicação, porque se não tiver comunicação, a gente sai de evento tipo esse, cheio de ideias e vontade de passar adiante essas coisas, e não tem microfones para passar adiante. Tem o panfleto do sindicato, tem lá o jornalzinho que faz política e informa, mas como já foi referido aqui também, cada vez menos trabalhador, assalariado, formal, a gente representa. Os dados bancários é assustador, do ponto de vista de futuro da categoria. Então, desafio extraordinário. O segundo, nós precisamos, Eymar, meu companheiro Eymar, do alto de toda a combatividade do conjunto de advogados que tem aqui, advogados, das parcerias fundamentais, como é a parceria da Fundação Frederic Herbert, montar uma inteligência para atuar rapidamente, porque os golpistas, não é só o Temer, é os golpistas do STF, os golpistas do TST, os golpistas dos Ministérios Públicos, os golpistas dos Tribunais Regionais do Trabalho, o golpismo está instalado em todas as instituições e tem tomado atitudes, e nós precisamos responder em todas as instituições. Nós vamos responder com greve geral, na medida que conseguir a correlação de forças necessárias, se tudo correr bem, ainda em novembro. Não que a greve geral seja um objetivo, nós temos o objetivo de fazer greve geral. Não, a greve geral é um instrumento para ser usado. Estamos trabalhando a ideia do dia 11, uma sexta-feira, estamos tentando consertar com as centrais sindicais, ver se realizamos no dia 11 de novembro. Se não der dia 11, vamos ver uma outra data, mas estamos preparando para fazer. Agora, precisamos de vocês para sustentar um trabalho de inteligência, de intervenção rápida, de acompanhamento, onde tiver um evento coxinha, do judiciário tem que ter o coletivo, tem que ter o jurídico nosso presente, e lá enchendo o saco deles, desconstituindo os mitos. Nenhum evento sem a presença dos nossos jurídicos. Nenhum evento sem a presença dos nossos dirigentes sindicais. Porque, se a gente se ocupar disso, vai sobrar muito pouco tempo de se ocupar com as nossas divergências internas, que passam a ser detalhe perto dos desafios imensos que temos pela frente. Um abraço. Agradeço o convite, apesar que eu fui convidado ontem à noite pelo meu presidente, Rafael, que não pôde vir. Então, vou fazer uma fala meio que de improviso e entrar um pouco no mérito que os companheiros falaram aqui na mesa. Primeiro, a questão da negociação coletiva aqui em tempos de crise. Seria interessante fazer um histórico. Está aqui o meu mestre, o companheiro Feijó, também, que foi presidente do nosso sindicato, estava no governo até há pouco tempo, junto com o Messias. E, se eu estiver errado, Feijó, depois você me corrija e fica à vontade. Que é aquela história. O nosso sindicato, na verdade, nos anos 70, em época de ditadura, a gente fazia greve para poder negociar. Não se tinha negociação. Ou fazia greve ou negociava. Até para você reivindicar um ventilador ou coisa parecida, você tinha que fazer greve. O patrão tinha a visão que ele mandava até para viver em um ambiente bem ditatorial. O meu pai foi metalúrgico também, a gente sabe disso. O pessoal que trabalhava na pontiadeira, na produção de veículos, lá no caso da Ford, que eu sou funcionário Ford também, você não tinha nem um balancinho para segurar o cabo. E, se fosse pedir isso, é que você estava querendo moleza. Então, assim, muitas vezes você tinha que fazer greve para poder começar a negociar. Então, eu venho de um sindicato que ele prima muito por essa questão da negociação coletiva. E, quando o presidente Lula foi presidente do sindicato e ele assume, ele percebia que o sindicato ficava fora da fábrica. Aí faz uma discussão com a diretoria do sindicato que o sindicato tem que ir para a porta de fábrica e conversar com os trabalhadores. Porque, antes, o trabalhador ia para o sindicato. E, depois, nos anos 80 e depois 90, se faz a discussão do sindicato dentro da fábrica, assim, através da negociação das comissões de fábrica. Em princípio, eles começaram com a SIPA. Até teve uma discussão política se deveria ou não entrar na SIPA, até porque a SIPA era um instrumento legalista, porque foi criado por Vargas, aquela coisa toda, aquele histórico todo, aquela lojeriza que o movimento sindical tinha, até pelo governo Vargas. mas o pessoal precisava fazer uma reflexão nos anos atuais. E aí se decidiu, por sim, entrar na SIPA, e, através da SIPA, se organizou os trabalhadores no local de trabalho. Então, o grande nó, o grande X da questão, no Brasil, e a CUT nasce na luta, chamada OLT, e, infelizmente, a CUT mudou o nome para um nome horroroso que se chama ORSB, ORSB, o pessoal vai mudando, criando um monte de sigla dentro do pessoal da formação, e a chamada OLT virou ORSB, o curso, aquela coisa toda. Que, assim, há 30 anos se luta por isso, porque, de fato, é a democratização do local de trabalho. Porque se fala muito em democracia no Brasil, entre outras coisas, mas a gente não tem isso. Boa parte das empresas você não tem. Mesmo as SIPAs que estão previstas em lei, a maioria das empresas dão um golpe. O trabalhador que é eleito para a SIPA é os encarregados, os chefes, e os outros que são indicados pela empresa, são gerentes, entre outros. Então, isso é a realidade do Brasil mesmo nos anos atuais. Onde você tem SIPA combativa, onde você tem sindicatos fortes. E a questão da valorização, da negociação coletiva, mesmo em tempos de crise, estamos em crise agora, mas o Brasil, crise não é novidade? Várias crises? É lógico que essa, depois eu aprofundo um pouco mais, tem um outro sentido. Mas a questão de se discutir negociação coletiva é algo que é premente, previsto, inclusive, na legislação trabalhista. E a gente coloca, assim, uma experiência que a gente tem dos sindicatos que avançam nisso, que, por exemplo, nas grandes empresas onde você consegue ter organização no local de trabalho, onde os trabalhadores elegem os seus representantes, antes se fazia discussão de bebedouro e chegamos a um ponto de discutir, por exemplo, o carro novo, ou um produto novo, ou coisa parecida na indústria metalúrgica, coisa que o sindicato não fazia. E você começa a discutir e chega a tal ponto que nós chegamos a discutir em algumas empresas a ideia de fazer o protótipo dentro da fábrica, um acordo com a empresa e os funcionários para que isso não vazasse. Você fazer, antes, você fazia o protótipo fora, atrás, você tinha mais custo para a empresa. E hoje a gente tem, é que tinha dois companheiros aqui, um da Toyota e um da Ford que estavam aqui, mas, por exemplo, nessas empresas bem organizadas, a democracia do trabalho funciona legal, que até um boletim que a empresa vai colocar para os trabalhadores no seu quadro de aviso é discutido com o sindicato. Lógico, dependendo do conteúdo, se for um conteúdo que fala das questões negociadas, entre outras coisas, a empresa negocia com o sindicato. E ela tem ganhos com isso, vários ganhos, tanto de um lado como do outro. E a gente vem discutindo isso, tentando avançar isso, fazendo intercâmbios entre os trabalhadores para valorizar cada vez mais essa questão da negociação coletiva como instrumento não só de democratização, mas como de avanço dos interesses da classe. E aí, Claudio, nós tivemos uma experiência, por exemplo, fim do cartão de ponto, que a gente achava que ia dar problema. Acabou o cartão de ponto e os trabalhadores continuam trabalhando bonitinho. Por exemplo, o cartão de ponto é uma forma de... Tem gente que tem uma visão que é uma forma de salvar o guarda dele, mas depende de uma grande empresa organizada, na verdade, é uma forma de penalizar. A mesma coisa, a negociação do descanso semanal remunerado, que nós incorporamos em algumas empresas no salário. Porque o descanso semanal remunerado, que parece ser um benefício, mas, na verdade, é um malefício. O cara atrasa, ele perde. E perde o domingo cheio. E nós conseguimos incorporar no salário-hora. Então, ele não perde mais se ele atrasar o domingo, como perderia antes. Então, assim, são várias coisas que foram avançando em virtude de você ter uma representação eleita no local de trabalho. E, por mais que o pessoal, às vezes, entenda que isso é sindicato por fábrica, não é. Não é, porque quem assina um acordo, no final, é o sindicato. Os trabalhadores que foram eleitos na fábrica, eles têm uma certa autonomia de negociar, de fazer tudo, mas a chancela final é o presidente do sindicato ou o seu preposto direto. E, do ponto de vista nacional, a gente olha muito a questão dos bancários, Betão, que é um exemplo para nós ser seguido, aí cada um fala uma coisa, porque tem uma concentração de bancos e ficou mais fácil, porque também os petroleiros só têm uma, mas não é assim tão simples. É lógico, metalúrgico, a gente tem milhares, milhões de empresas e milhares de sindicatos, mas nós conseguimos fazer uma negociação, foi o primeiro acordo nacional, com a ThyssenKrupp, uma empresa alemã, e aí eu quero saudar os companheiros da Frederica Scherbert, que sempre esteve conosco também, nos apoiando, os metalúrgicos, na Confederação Nacional dos Metalúrgicos, que eu estava antes de vir para a CUT, São Paulo. Fizemos esse acordo com a ThyssenKrupp, e o primeiro acordo, é lógico, não foi um acordo de negociação salarial, mas foi um acordo de PLR no Brasil inteiro, desde Roraima até o Rio Grande do Sul. E nós nivelamos por cima o valor do participação no lucro dos resultados. Isso foi um acordo com 50 sindicatos da CUT, 40 sindicatos da Força, e mais 10 sindicatos entre o GT, Nova Central e outros sindicatos independentes. Então foram 100 sindicatos. Não foi algo fácil de fazer. Como tinha alguns problemas com a Força, nós fizemos o da CUT, porque eu estava cuidando do da CUT, conversei com todo mundo, fizemos o da CUT, e eles vieram atrás depois. Foi um acordo por dois anos, que foi um avanço também. Essa história, tem gente que fala que tem que fazer acordo todo ano. eu, se a gente puder fazer até por quatro anos e garantir as coisas, eu acho melhor, porque o sindicato tem muito mais coisa para fazer, além de só negociar salários. E aí eu quero até saudar aqui o companheiro Betão, que a negociação dos bancários não foi fácil, e eles conseguiram um ótimo acordo, além de conseguir os dias parados. Porque, na verdade, do ponto de vista da crise atual e do golpe atual, os companheiros bancários foram nessa greve o que os petroleiros foram no período FHC, ou que os mineiros foram Margaret Thatcher, que ficaram um ano de greve e ficou do mesmo jeito. É uma comparação que é cabível, até porque quem controla hoje o Banco Central, é um nome esquisito lá do Itaú, que eu não sei nem pronunciar o nome dele, e o Meirelles, que está lá na fazenda. Então, é uma decisão dos bancos. Não ia ter mais que isso mesmo, vocês podiam ficar um ano de greve. É uma decisão política do governo atual, assim como nós fizemos nos anos 1990, foi quando eu vim para a militância sindical, nós fizemos uma greve de 51 dias, inflação de 84%, e o Collor decretou que a inflação era zero. Então, quem ganhava mil estava ganhando menos 84% do salário, estava ganhando 160, aquela coisa toda, ganhando bem menos, e aí nós fizemos uma greve estratégica, paramos o setor de ferramentaria e manutenção, do que eu faço parte, e ficamos 51 dias de greve. Eu fiquei 52, o Feijão era jovem, aí eu fiquei revoltado com o resultado, porque dos 84%, nós só conseguimos 15. E aí, por que conseguimos 15? Porque nós quebramos o decreto-lei do Collor, que eu não lembro o número, que proibia a indexação salarial. E, a partir daí, todas as categorias conseguiram. Com a quebra do decreto, todo mundo começou a negociar de novo e nós, ao longo do tempo, recuperamos. Então, foram momentos bem difíceis e que nós estamos vendo hoje, de uma forma, assim, absurda. E a gente vê, por exemplo, agora a questão da ultraatividade. A gente vê o Supremo Tribunal Federal interferindo em questões do TST. E essa questão da ultraatividade é um absurdo, porque, no fim, nós vamos ficar sem data base. Tudo bem que a gente pode até discutir que não há necessidade de data base. Desde que os sindicatos sejam fortes, atuantes, bem organizados, você pode negociar sempre, o tempo todo. Mas não é o caso do Brasil. A gente fez várias discussões e o caso do Brasil é um problema, sim, porque os sindicatos que são fortes e atuantes, às vezes, eles não podem avançar em algumas coisas, porque gera um certo desconforto. E eu concordo com isso, porque, como eu estive na confederação, a gente percebe que a realidade dos metalúrgicos do ABC, dos químicos de São Paulo, do ABC, dos bancários, não é a realidade, por exemplo, dos metalúrgicos de Açailândia, ou mesmo dos metalúrgicos de Jaraguá do Sul, que não é uma cidade pequena, tem uma empresa grande, multinacional brasileira, chamada WEG, que, quando eles aprovam em assembleia uma taxa negocial, porque negociou o PLR ou negociou a campanha salarial, a empresa bota os ônibus e manda todos os trabalhadores irem para o sindicato da baixa. Essa é a forma democrática que os trabalhadores... E é uma multinacional brasileira, presente em vários países, chamada WEG, que o pessoal pensa que é alemão por causa do WEG, mas é uma empresa brasileira. Os bancários também fazem isso, não é, Betão? Eu sei que o pessoal enche a quadra dos bancários ali, às vezes o bancário chega lá, pô, mas é só isso. Eu pensei que era mais, não paga nem o táxi que ele pagou para sair lá da Cidade de Deus e vir aqui da baixa. Mas é uma pressão. E aí é algo que a gente precisa, de fato, avançar. avançar como? No momento atual, eu acho que durante o governo Lula tentou-se fazer aquela casa do Fórum Nacional do Trabalho, porque a ideia era essa, era se fazer uma reforma do ponto de vista sindical para você fortalecer os sindicatos e depois fazer uma negociação com o empresariado e fazer uma reforma trabalhista, de fato. Como foi a tentativa, e muito criticada, e talvez porque foi um pouco mal articulada, ou mal debatida, sei lá, porque na época eu não participei muito disso, mas acompanhei depois, que foi aquela tentativa do acordo coletivo de trabalho com propósito específico, chamado ASSE. Que é lógico, para um sindicato forte, organizado, isso funciona bem, mas para a maioria dos sindicatos que a gente tem no Brasil, infelizmente, não é a realidade. E isso deu um grande problema, porque tinha alguns acordos que faltavam segurança jurídica. Acho que o Feijó acompanhou esse acordo. Por exemplo, na Mercedes, tem a Mercedes, Ford, Metal Leve, tudo junto. Eles fizeram um acordo, isso há mais de 20 anos, que se reduziu o horário do almoço em 15 minutos, para que os trabalhadores da Mercedes saíssem 15 minutos mais cedo. Porque esses 15 minutos mais cedo representavam uma hora e meia mais cedo em casa. Porque quando eles saíam 15 minutos mais tarde, aí trombava ônibus da Ford, da Metal Leve, de todas as empresas ali da região, aí virava um reboliço só, atrasava em mais de uma hora a chegada em casa. Aí faz um acordo com a Mercedes que beneficiou a Ford por tabela, mesmo sem fazer esse acordo, que eles saíam 15 minutos antes e chegavam uma hora, uma hora e meia, mais cedo em casa. Esse acordo teve que ser rediscutido, porque os fiscais do trabalho falaram que não podem fazer. Entre outras coisas. Entre outras coisas, você pode fazer. Lógico, um acordo desse, você faz com sindicatos fortes, aquela coisa toda. Tem lugar que, de repente, se você tem uma flexibilidade assim, e como você não tem democracia no local de trabalho, você pode ser forçado a fazer acordos não legais. E mesmo com todo o discurso, que a gente fala, mas tem que ser sindicalizado, tem que ser tudo isso. E a gente sabe, andando no Brasil, que tem lugar aí que sindicato pelego é 100% sindicalizado. Às vezes até obrigado pelo patrão. Mas é sindicalizado. Mas fazer acordo bom, não faz. Então a gente tem uma realidade muito distinta. O Brasil é muito grande. E a nossa legislação trabalhista, infelizmente, o Carlos Tomado está aqui, é um prazer estar aqui contigo. É um companheiro que foi ministro do trabalho por quase 12 anos. E meus companheiros argentinos dizem que esse realmente foi um ministro do trabalhador, não só do trabalho, que tudo que passava lá em defesa do trabalhador, então orgulho tê-lo aqui conosco. E a Argentina tem uma vantagem em relação a nós. Os acordos lá são nacionais. Não importa se você está em Rujuy ou em Buenos Aires, o acordo é o mesmo. No Brasil a gente não tem isso. Nós temos essa guerra fiscal, temos, por exemplo, empresas que se instalam no norte e nordeste, ou no sul mesmo. Não é só norte e nordeste, porque às vezes o pessoal vem com aquela mentalidade que porque é norte e nordeste mais pobre, que os salários serão mais baixos. Mas a GM foi, por exemplo, para gravar está aí no Rio Grande do Sul e paga um salário bem diferente, mais ou menos a metade do que paga aqui em São Caetano do Sul. Assim como a Ford na Bahia, quando começou, pagava um quinto do salário de São Bernardo. Depois de muita luta, já chegaram um pouco mais da metade, mas nós conseguimos igualar o PLR. Então, assim, gente, dentro do que a gente está vivendo hoje, até para fugir um pouco do tema, porque a gente tem um longo histórico de negociação coletiva e eu acho que a gente tem que reforçar isso cada vez mais dentro do movimento sindical. Inclusive a questão dos temas transversais, que se fala muito. E eu estou fazendo essa... Porque, assim, eu estou um ano na CUT e eu estou fazendo algumas reflexões. A gente tem muita coisa importante, questão racial, questão de mulheres, questão de juventude, mas que, infelizmente, isso foi pegando um outro leque. Porque, para mim, é o seguinte, a gente tem que discutir a questão, as mulheres têm, mas isso tem que se discutir com organização no local de trabalho. Tem que discutir a questão do racismo, sim, mas dentro do local de trabalho, porque nós somos sindicato. Eu estive no Congresso da CUT, nossa, estadual, aí eu fiquei olhando um monte de proposta que tinha lá, que parecia mais que a gente era um político. São questões de políticas públicas. É lógico que uma central sindical tem que discutir política pública. Mas a nossa função principal, a gente não pode perder o eixo, é a questão da organização sindical. E aí, como nós estamos passando agora por um período totalmente de exceção, onde a gente vê o STF fazendo descumprir coisas que já foram, por exemplo, aqui a Emenda Constitucional 45 de dezembro de 2004, que fortaleceu muito o Poder Judiciário e, em especial, a Justiça do Trabalho, a gente vê que eles estão atacando. Na prática, já estão fazendo uma reforma trabalhista por canetada. Entre outras coisas. Falaram aí da PEC 241, que é uma das coisas que o Temer tem que entregar, e também a reforma da Previdência. A PEC 241, gente, é que a gente faz um monte de discussão, mas a gente precisa refletir. É justamente o seguinte, os endierados, não chamar de elite, mas os rentistas, tanto banqueiros como industriários, empresários, porque aqui não é só banqueiro que tem interesse na taxa de juros alta, tem industriário também, que é importador, e a gente percebeu isso quando a Dilma reduziu a taxa de juros, a menor já esteve nesse país, aí ela foi frontalmente atacada. E foi aí que começou, lógico, um dos motivos do golpe. Então, assim, a PEC 241 é para eles terem garantia que vão receber esses absurdos que a gente paga por ano. O ano passado foi 500 bilhões. Então, isso é para garantir os rentistas. A Previdência Social, aí é os banqueiros que têm mais interesse, que é transformar tudo em sistema privado. Porque a gente sabe, se você pegar o que você paga por mês para uma Previdência Social, faz a mesma conta num banco privado. O que o banco privado vai te pagar é a metade do que a Previdência Social te paga. Isso porque a Previdência Social tem outras coisas para bancar. É lógico que a gente sabe que tem outras formas de financiamento, tem a parte do empresário, entre outras coisas. Mas o sistema financeiro te vende uma ilusão de aposentadoria privada. E aí tem o SUS, que as grandes empresas de saúde no mundo estão comprando tudo aí na White Health. No Brasil, já comprou a Reddor, já comprou a Mil, já comprou Deus e o Mundo, eles querem ampliar a fatia deles. Ou seja, o grande capital internacional está de olho em muitas possibilidades que eles têm aqui no Brasil. E aí a gente vai voltar a ser... Tinha gente que gritava aí, eu quero o meu Brasil de volta. Está voltando. É o Brasil dos 20%. Ou menos. É o Brasil dos 20% da população, dos endierados, que aí vão começar a pensar em fazer mais carro blindado, porque a violência tem aumentado, entre outras coisas. Então, assim, o futuro que a gente imaginava, e isso não foi só nesse governo, mas, por exemplo, no governo de Getúlio Vargas ou nos outros governos projangular, entre outros. Todos que tentaram fazer alguma coisa, todo mundo sabe disso aqui, em melhorar o país ou fazer um país para a maioria da população, a gente vive de golpes. nós só tivemos 12 eleições. Nesse período todo de república, nós tivemos 12 eleições. O resto, golpe, ditadura, entre outras coisas. Então, é isso, gente. Até para não me estender, parece que vai ter um debate depois. E, como eu falei de improviso, eu quero agradecer aqui e passar a palavra para o companheiro. Em tudo, a gente acaba encontrando ali as nossas dificuldades, mas também podemos encontrar aí muitas das soluções. eu lembro que, quando eu participei da minha primeira greve no setor da construção civil, foi na construção da usina de Itaipu. Nós estávamos 30 mil trabalhadores parados na portaria da empresa para reivindicar lá uma coisa básica. E, no primeiro dia, seis horas da manhã, quando a gente estava parado no portão, tinha uma colina para a gente iniciar o nosso processo de reivindicação. De repente, parecia que começava uma trovoada. E, quando a gente deu conta, o céu ficou, o horizonte ficou verde, de tanque urutu do exército vindo para cima dos trabalhadores. Acabou a greve ali. Ela estava saindo do período militar. Era assim que era tratado antes a relação de trabalho no Brasil. Então, as greves eram negociadas na base da baioneta e do canhão. E isso não mudou com os governos que sucederam após o regime militar. Eu lembro que, em 94, aqui em São Paulo, quando nós começamos as primeiras greves do setor da construção civil, o nosso maior inimigo não era o patrão, era a polícia militar. É que, cada vez que a gente chegava a tentar parar uma obra, você tinha que enfrentar o batalhão de choque e apanhava. Eu apanhei muito pouco do meu pai, mas apanhei bastante da polícia. Mas nós conseguimos criar, a partir daquele momento, uma realidade diferente que o sindicato patronal não negociava. Ele impunha um acordo coletivo e o sindicato se firmava. E, de 94 para cá, quando nós fizemos a primeira greve da nossa categoria, nós começamos a iniciar um processo de negociação dentro do setor da construção civil que começou a mudar aquela realidade que era você aceitar situações inferiores àquilo que a própria legislação colocava, que dava como garantia, em alguns casos, salário mínimo, para os trabalhadores como piso salarial, nós partimos de uma realidade e começamos a ter algumas conquistas. Mas era uma coisa muito difícil que, às vezes, nós subiam, desciam, e só realmente começamos a ter uma esperança de melhoria enquanto categoria da construção civil, que é uma das maiores do Brasil, mas que, infelizmente, é de trabalhadores com baixíssimo grau de escolaridade. E é, digamos assim, trabalhadores que, digamos assim, a reivindicação é muito mais pelo instinto de sobrevivência do que realmente direitos como cidadão, digamos assim, de ter toda aquela detentor da qualidade de cidadão. Mas isso, digamos assim, com a mudança do governo Lula, nós começamos a ter uma nova perspectiva, até porque aumentou a categoria, porque houve um crescimento muito grande, as obras de infraestrutura começaram a pipocar o país afora, com as grandes usinas que se construíam na região norte do país, as pequenas usinas e as médias que aconteciam no interior do país, isso fez com que a gente começasse a ter aí um poder de reivindicação e poder melhorar enquanto trabalhador. E, por fim, depois veio Minha Casa Minha Vida, que no setor habitacional praticamente provocou uma revolução na habitação da maioria dos trabalhadores da construção civil que sempre foi morador de favela, com a Minha Casa Minha Vida poderia, com o fruto do seu trabalho, comprar aquele imóvel. E ao mesmo tempo em que gerava emprego. Mas a relação de trabalho em si era diferente, porque a gente tinha uma liberdade de reivindicar como tinha na maioria das categorias que a gente podia fazer greve, como a gente viu ali na apresentação dos bancários, a gente tinha ganho real, mas tinha greve também. E na construção civil foi a mesma coisa. Eu participei muito ativamente nas greves que teve lá em Rondônia, naquela zona onde teve aqueles conflitos terríveis lá dentro, que teve revolta de trabalhador, que teve incêndio lá dentro, e que, posso dizer com toda segurança, eu fui para lá imaginando que a gente ia ter uma situação de confronto, de morte, de coisas piores, porque era uma região isolada de um trabalhador que praticamente vivia como selvagem, porque era isolado no meio da mata, privado do convívio social, e com um tratamento por parte das empresas totalmente desumano, porque ele não tinha nem direito de visitar a família. A partir do momento que ele entrava para trabalhar, não tinha mais direito de visitar a família. Ele ficava ali isolado, e a única forma de poder retornar visitar o seu familiar era pedindo a conta ou sendo mandado embora. Isso foi agora, no ano de 2009, começou em 2008, 2009 e 2010. E, nesse período, nós tivemos lá dentro os trabalhadores em alojamentos, quem já foi na Amazônia sabe que, no verão, a temperatura chega em torno de quase 40, 45 graus à sombra. E aqueles trabalhadores eram colocados dentro de alojamentos e num ambiente dessa forma. Era uma coisa totalmente desumana. Eu lembro que, no primeiro dia que eu cheguei lá atendendo, inclusive, um pedido da minha confederação, para que a gente fosse debelar uma situação de rebelião, porque não tinha mais ambiente de negociação. Os trabalhadores estavam incendiando alojamento, incendiando veículos. Era uma coisa de doido. Eu lembro que, a primeira vez que eu subi num caminhão de som, o sindicato, lá na época, me convidou, para subir para fazer uma assembleia. Na hora que eu subi no caminhão de som, estava eu sozinho lá em cima. Falei, o que está acontecendo? Na hora que eu comecei a pegar o microfone, veio uma chuva de pedra. Tinha que segurar primeiro para a gente poder conversar com os trabalhadores. A partir daí que nós começamos a estabelecer um diálogo, que nós começamos a levantar a demanda daquilo que tinha para poder fazer uma negociação coletiva dentro de um ambiente praticamente de revolta. E aí nós tivemos que ter um trabalho muito exaustivo, de convencimento, de ganhar a confiança dos trabalhadores e de ter a parceria também do governo. E aí eu tenho que render meu mérito ao companheiro Feijó, porque foi um dos companheiros que realmente ajudou muito dentro do processo de negociação. Enquanto a gente estava lá no meio da selva, ele estava aqui pressionando as empresas para que as empresas fizessem a negociação, porque muitas delas se recusavam, inclusive, a sentar na mesa de negociação. Porque eles já tinham um acordo, porque a partir do que houve uma mudança lá na direção sindical, que era de um sindicato ligado à força sindical, que tinha assinado um acordo coletivo em que estabelecia, com o piso salarial, salário mínimo. E aí criou toda essa situação complicada, porque o trabalhador vivia em um ambiente daquele jeito e com o salário mínimo. E aí as empresas imediatamente chamaram a Força Nacional para que pudesse fazer o quanto tivesse a rebelião. Imagina, a Força Nacional e nem o Exército ia conseguir conter lá praticamente 40 mil trabalhadores, 20 mil em uma usina e 20 mil na outra. Então seria um massacre terrível. Então, assim, o trabalho que nós tivemos com o governo federal, principalmente com o Feijó, intermediando junto lá na Secretaria da Presidência da República, foi primordial para que a gente estabelecesse um ambiente de negociação. Não é nem assim interferir diretamente, mas de criar o ambiente para que a negociação pudesse acontecer. E, por fim, nós conseguimos estabelecer um acordo, sair desse salário mínimo. Hoje, lá tem, na última convenção coletiva, é o terceiro maior salário do Brasil, dentro do setor da construção civil. Infelizmente, terminou as usinas, mas nós chegamos agora nesse último ali, com um ganho real de mais de 60% do último salário quando a gente fez o primeiro processo de negociação. E criou uma situação de que, nas últimas três negociações que nós tivemos, foi num ambiente tranquilo. Teve paralisação, mas sem nenhum tipo de conflito, de uma negociação tranquila. E aí, colocando para nós, digamos assim, uma realidade que a gente tem, muito específica, aqui essas grandes obras de grande concentração de trabalhadores, mas que aconteceram em todas as grandes obras que teve. As obras da Copa, das Olimpíadas, as obras que teve aqui também no sul-sudeste, dessas infraestruturas, todas elas tiveram greves. Mas as greves de lá foram praticamente um espelho, um termômetro, ou o acordo que saía de lá acabava norteando as demais negociações que tinha pelo restante do país. Mas o nosso maior problema que nós tínhamos lá em Rondônia não era nem esse clima todo, era o Ministério Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho. Esses foram o maior empecilho que a gente tinha no processo de negociação. O Ministério Público do Trabalho interferindo dentro do processo de negociação, impedindo a negociação de situações específicas que coubessem aquela realidade. E, inclusive, ameaçando invalidar o acordo coletivo, a convenção coletiva, mesmo com greve. E a Justiça do Trabalho impondo para nós multas pesadíssimas de milhões de reais, impedindo o acesso do dirigente sindical dentro do local de trabalho, sendo que nenhuma outra pessoa, nem autoridade, ninguém, tinha condições de ir lá. Nós tínhamos que desrespeitar a Justiça do Trabalho para que pudéssemos fazer o processo de negociação. Ou seja, nós tivemos que passar em vários momentos por cima da decisão da Justiça do Trabalho, de forma consciente, assumindo a responsabilidade do risco que isso tinha. Mas, a partir daí, também nós criamos na Justiça do Trabalho, naquela quarta região, uma nova modalidade de conduzir o processo. Ao invés dele já imediatamente colocar um interdito proibitório, ou de determinar lá que houvesse o retorno ao trabalho, sob multa, e colocasse uma derrota para os trabalhadores, que eles abrissem dentro do próprio tribunal uma mesa de negociação e deixassem que as partes apresentassem um resultado daquilo que seria dentro do processo de negociação. Que era, para eles, uma novidade dentro de um ambiente de disputa trabalhista. E aí nós conseguimos criar, hoje, praticamente, toda vez que a gente inicia o processo de negociação, o tribunal, automaticamente, chama e faz o acompanhamento do processo de negociação e só leva lá no final para homologar o acordo coletivo. Ou seja, ele não interfere mais julgando imediatamente a greve. De certa forma, nesse tipo de negociação, isso funciona. Mas não é isso uma realidade que a gente tem no Brasil e afora. Em algumas regiões, por exemplo, aqui em São Paulo, nós temos um processo de negociação centralizado. Todos os sindicatos negociam a mesma convenção coletiva. Mesmo os sindicatos da CUT, da Força, da UGT, todos eles assinam a mesma convenção coletiva. É claro que com pequenas diferenças de uma coisa ou de outra, mas em termos de piso salarial e de benefícios, é a mesma coisa. E, quando isso, às vezes, chega na justiça, a justiça, praticamente, acaba não fazendo julgamento, mas ela estendendo o acordo coletivo que existe aqui na capital. Ou seja, se o acordo da capital for ruim, azar de todo mundo. E, via de regra, acaba sendo ruim, porque é um sindicato ligado à força sindical. Mas, companheiro, mas é o seguinte, na verdade, nós temos, assim, uma perspectiva que nós temos agora, dentro do nosso processo de negociação, é uma dificuldade gigantesca, porque o setor da construção civil perdeu 1 milhão e 500 mil postos de trabalho. nesses últimos dois anos. Só nesses últimos dois anos, nós perdemos isso. Hoje, nós estamos com a categoria praticamente, digamos assim, no piso. Só está trabalhando realmente aqueles que é para fazer a manutenção daqueles projetos que já tinham lá na época, que vinham da época do governo Lula, do governo Dilma, que, como a gente sabe, os projetos de imóveis são projetos de longa maturação, de longo prazo. Então, alguns deles ainda persistem, porque se fosse para contar os empregos gerados a partir do golpe, nós estaríamos no zero, porque não iniciou nada. E o fato mais grave que essa operação Lava Jato criou foi de impedir que as nossas grandes empresas construtoras pudessem contratar com o governo ou tivesse, ao menos, a liberdade de continuar em atividade, porque, a partir do momento que elas não podem tomar recursos puros, não podem tomar financiamentos públicos, que é o grande motor do setor de infraestrutura, você praticamente imobiliza essas empresas para que elas possam fazer início de qualquer projeto. Então, hoje, as grandes construtoras do Brasil, que têm um alto nível de desenvolvimento tecnológico, não podem contratar com o governo brasileiro para que pudesse gerar novamente empregos ou fazer com que a economia, a partir, iniciando pelo setor da construção civil, possa ter início. Não pode, porque todas elas estão envolvidas nessa restrição imposta lá pela República do Paraná, que impede que essas nossas empresas possam fazer com que a gente tenha início, que possa desenvolver o setor da construção civil aqui. O que nós temos hoje são prédios ou a construção residencial, que não é, digamos assim, expressivo no setor de geração de emprego e que, em virtude também dessa suposta crise, também não está iniciando novos projetos. Ninguém hoje em dia tem iniciativa de iniciar um processo de construção até porque está esperando o que vai acontecer nesse cenário econômico. A nossa realidade de negociação é uma negociação extremamente difícil que nós temos agora na próxima data base, que é de retirada de direito e de tentativa de congelar os nossos salários. Há um indicativo que nós temos agora em algumas data bases que negociam no mês de outubro e de novembro é de pagar pelo menos 50% do INPC. Ou seja, você está impondo aos trabalhadores uma redução salarial. Porque a partir do momento em que você impõe nem a recuperação do índice de inflação, você está criando também uma redução salarial. e num ambiente onde os trabalhadores não têm ânimo para fazer luta. Porque onde você tem um contingente desse de mão de obra disponível, quem tem emprego hoje se segura como pode. Então, assim, ou acontece uma mudança em que a gente possa fazer aí uma... que a gente possa mudar esse cenário econômico, ou a nossa situação enquanto categoria é ter que, digamos assim, se segurar naquilo que nós conseguimos até agora e perder o mínimo possível. Então, o ambiente que a gente tem como perspectiva é extremamente desolador, olhando pela frente daquilo que a gente tem aí como perspectiva do nosso setor da construção civil. E a gente sabe também que outros setores da economia, e para piorar ainda, nós temos a justiça que não ajuda nem quem tentar hoje se aventurar num processo de dissídio coletivo, vai praticamente com a certeza de que vai perder. porque o tribunal nem o INPC está dando. Leva em consideração a última proposta oferecida pela empresa. Então, esse é o cenário que nos apresenta e, infelizmente, não é um horizonte que a gente gostaria de estar enxergando. A nossa esperança é que a gente sabe que a crise do capitalismo é cíclica, funciona como as ondas da maré. Ela tem um refluxo e depois ela avança. Espero que esse refluxo dure muito pouco. Não tem como falar sobre a realidade e perspectivas do Brasil nesse movimento e nessa questão de negociação coletiva sem falar do golpe. Porque o golpe, ele passa por um desmonte da Constituição Federal. E isso aconteceu com o próprio processo de impeachment. O próprio processo do impeachment, ele representou esse desmonte da Constituição Federal, ele representou que essa orquestra gerada para que a Constituição viesse por água abaixo. E é o que a gente vem enxergando desde que aconteceu o processo de impeachment. E não tem como a gente não citar o exemplo da greve do Sindicato dos Bancários. A greve dos Bancários é um exemplo típico desse desmonte dos direitos sociais e desse desmonte dessa orquestra feita para desmontar a Constituição Federal. A PEC 241 é um outro exemplo de desmonte da Constituição Federal. Se você pegar uma análise e destrinchar o que é a PEC 241, você vai encontrar inúmeras inconstitucionalidades dentro de uma proposta de emenda à Constituição. Da mesma forma, a gente vê as decisões que estão partindo do próprio Supremo Tribunal Federal. Porque eu acho que a reforma trabalhista não vai vir de dentro do Congresso. A reforma trabalhista está dentro do Supremo Tribunal Federal e ela vai nos pegar de surpresa. Em menos de 30 dias, nós tivemos três decisões judiciais em sedes de eliminar que representam desmonte, que representam desconstrução de direitos trabalhistas, que representam desconstrução de direitos sociais e que são inconstitucionais. Uma é a decisão do ministro Toffoli em relação à greve de servidores. A outra é a decisão do ministro Teori adentrando na questão do negociado sobre o legislado. E agora a decisão do Gilmar Mendes, que vem tratar da questão da outra atividade de normas coletivas, que representa um enforcamento da classe sindical em período de data base. Porque você enforca o trabalhador. Porque muitas pessoas que não conhecem o movimento sindical, eles acham que a gente começa a data base no dia da greve. não sabe, por exemplo, que isso já começou há um tempo antes. Aqui, pelo relato que foi feito, vocês começam em janeiro a trabalhar com a categoria, uma data base que é em maio, e você vem fechar uma negociação coletiva em outubro, depois de 31 dias de greve e mais de 30 ações ajuizadas no país inteiro para poder impedir esse direito de greve. Ações ajuizadas pela Ordem dos Advogados do Brasil, que tem um artigo previsto no seu estatuto de que tem que defender o Estado Democrático de Direito, que tem que defender os direitos sociais, e está defendendo o direito do advogado levantar o vará, colocando um direito individual acima de um direito fundamental, que faz parte também desta orquestra de desmonte constitucional. Se vocês, quem teve a oportunidade de ver não só a petição da OAB aonde pede a fixação de percentual, aplicação de multa para o levantamento de Alvaraz, a própria petição inicial é flagrantemente inconstitucional. As decisões liminares que foram dadas é uma aberração. Eu tenho vergonha de olhar. Com sorte, algumas foram caçadas, e aí a gente vê um movimento, ainda que tímido, de se retomar essa questão da garantia dos direitos fundamentais e da garantia do direito de greve e da garantia dos direitos sociais. Então, nós estamos diante de uma realidade e diante de um cenário desolador, onde a gente tem um Congresso da forma como é, de onde saiu um afastamento de uma presidenta da República. Nós temos um Supremo Tribunal Federal, nos últimos 30 dias, com três decisões que atacam direitos fundamentais, que atacam direito do trabalho e que atacam a própria Constituição Federal. E nós temos instituições que deveriam estar trabalhando na defesa deste Estado Democrático de Direito, na defesa desta Constituição, e que estão trabalhando contra esses direitos fundamentais e que estão trabalhando contra os direitos sociais da classe trabalhadora. E, se a gente for pegar o histórico de construção do direito do trabalho, de construção do mundo do trabalho, a gente vai ver, eu costumo fazer uma comparação, está havendo um retrocesso, então nós vamos ter que voltar. Lá na Revolução Industrial, nós vamos ter que começar tudo de novo. Então, o direito do trabalho foi forjado na luta, então vamos lá para a Revolução Industrial. Com uma diferença, nós temos uma conscientização hoje de que, para que haja esta orquestra, para que a coisa dê certo e para que haja uma mobilização efetiva da classe trabalhadora, com resultados efetivos, nós precisamos de uma consciência social coletiva, que não foi adquirida lá na Revolução Industrial. A primeira tentativa da classe trabalhadora não foi fracassada, ela só começou a ter resultados a partir do momento que vieram a parte da intelectualidade, que veio Marx e que veio a questão da formação da consciência social coletiva. A partir daí, nós começamos a dar passos em relação a essa fortaleza da classe trabalhadora e a construção do direito do trabalho. E, se a gente pegar esse histórico também do direito do trabalho e dessa luta que foi necessária, em todos os momentos da história, nós temos a questão relacionada à jornada de trabalho. A jornada de trabalho sempre esteve presente como o calo. Nós tínhamos 16 horas de trabalho, 14, 12, e aí, dentre outros direitos que vêm aparecendo, a gente coloca a jornada de trabalho sempre quando começa a ter um avanço na questão do mundo do trabalho. A jornada de trabalho tem um destaque especial. porque ela representa a saúde da classe trabalhadora. E, agora, de novo, nós estamos querendo mexer na jornada de trabalho. De novo, está querendo aumentar a jornada de trabalho, fracionar a jornada de trabalho. E aí o Eymar me deu como tarefa aqui no início trazer a realidade do Sindicato dos Rodoviários do Distrito Federal em termos de negociação coletiva. E sabe qual é o caldo do sapato nas negociações coletivas? Jornada de trabalho. Porque a jornada de trabalho dos Sindicatos Rodoviários do Distrito Federal é seis horas diárias e 36 horas semanais. E aí o Ministério Público do Trabalho, que não está lá na base, que não dirige ônibus, que não vai para a Assembleia, entrou com uma ação civil pública para poder modificar a jornada de trabalho, porque disse que ela estava exaustiva para a classe trabalhadora. e aí a partir desta interpretação do Ministério Público do Trabalho, tivemos uma decisão liminar, falando que não, não podia ter o intervalão entre uma jornada e outra, e deu uma liminar para que uma das empresas do sistema de transporte, para que ela pudesse conceder o intervalo de 15 minutos. Aí sabe o que a empresa fez? Fracionou a jornada de seis horas. Então, hoje, antigamente, a jornada do trabalhador rodoviário no Distrito Federal tinha uma jornada que era a jornada que é chamada de meia-viagem, que representa 30% da classe trabalhadora que precisa de fazer uma pegada, que eles chamam, no horário de pico. Então, eu pego duas horas no horário de pico, aí paro, volto e faço a minha jornada de seis horas. Essas duas horas eu recebo como horas extras. Da forma como foi feita hoje, eu peguei, o cara trabalha duas horas de manhã, aí ele para, intervalão, trabalha mais duas horas à tarde, para, intervalão e trabalha mais duas horas. Ah, não, mas é porque não pode ter um intervalo superior porque fere a CLT, fere norma de segurança e saúde do trabalhador, na visão do Ministério Público do Trabalho. E hoje nós temos um impasse. Uma negociação coletiva que começou em março, nós estamos em outubro, nós não assinamos o acordo coletivo ainda. E qual que é o impasse? Jornada de trabalho. Ontem, teve um bloqueio de 163 mil reais nas contas do sindicato. Greve. Por quê? Porque não cumpriu com o percentual estabelecido na lei de greve. ainda temos a sorte que a gente tem que fazer só quatro defesas. Cinco. Porque são cinco empresas. E ainda tem mais um detalhe. Eles vão dificultando cada vez mais. As empresas que adentraram no sistema, elas não reconhecem o sindicato patronal como representantes. Por quê? Porque o presidente do sindicato patronal era o Wagner Canhedo Filho, patrão do Rote, que está ali atrás, e que não ganhou a licitação. Então, ah, não, ele não é mais do sistema, então ele não nos representa. Então, agora, a gente tem que negociar com cinco empresas. Aí, eles criaram uma associação que não tem legitimidade para poder assinar acordo e convenção coletiva. Então, quando tem greve, eu tenho que fazer cinco defesas de distígio de greve. Está melhor com os bancários, porque tem que fazer além das empresas, mais a das OABs e das associações das donas de casa do Rio Grande do Sul. Ainda estou bem na fita. Então, existe essa realidade. E aí, eu não vou me lembrar quem foi que falou, porque eu fiz várias anotações aqui, mas acho que foi o senhor mesmo que disse, que a negociação, ela só acontece depois que faz a greve. O senhor não é privilegiado, não. A nossa negociação coletiva, a campanha salarial, ela começa em março, que é quando tem a Assembleia de Aprovação de Pauta. A pauta de reivindicação, ela é encaminhada para as empresas no início de abril, data base, maio. Este ano, as empresas só sentaram e sinalizaram que iriam negociar na audiência de conciliação do distígio de greve. até o dia da audiência de conciliação do distígio de greve, não tinha havido uma chamada para sentar para negociar. A empresa jogava responsabilidade em cima do Estado, porque o Estado tinha que repassar dinheiro para as empresas, e o Estado dizia, não, eu não tenho nada a ver com isso, isso é um problema de patrão com empregado. E aí, no dia da... eu, baseada nessa nossa realidade, eu vou entrar em outros temas que representam o golpe em curso, o golpe do Supremo. Então, nesta primeira audiência de conciliação, ficou muito claro o desequilíbrio das negociações, a existência desse desequilíbrio e a impossibilidade de que se aceite o negociado sobre o legislado. Estávamos em uma audiência de dissídio coletivo de greve, pedindo percentuais altíssimos, multa, descondia parado, demissão por justa causa e todas aquelas coisas que a gente já conhece. De um lado, eu e o presidente do sindicato, do outro lado, cinco empresas, a autarquia que gera o sistema de transporte, que lá chama Def Trans, e a secretaria de transportes. Nós tínhamos sete atores contra um sindicato. e eu chamei atenção do presidente do tribunal no dia para este desequilíbrio negocial. E aí eu consegui, pelo menos, reduzir o percentual de 70% em horário de pico para 50% em horário de pico. Que greve é essa? Que eu só posso, que eu tenho que rodar 70%. O sistema não roda 70% normalmente. Ele já fica, essa realidade que o senhor traz aqui, é a mesma realidade do sistema de transporte. O sistema não roda 70%. Ele roda menos, tanto nos horários. Talvez no horário de pico ele rode isso. Mas no entrepico ele roda 40%, 30%, 40%, porque fica parado. E aí, não, o tribunal me manda rodar 50%. No horário de pico e no horário de entrepico. Então, é essa a realidade, é essa a nossa realidade hoje. Uma realidade onde tem uma orquestra mesmo para poder acabar com o movimento sindical. É para poder arrefecer, é para poder intimidar o movimento sindical. E todas essas ações que vêm articuladas, tudo isso que vem acontecendo, nos remete lá atrás, onde tudo começou e onde a nossa necessidade de mobilização coletiva e de união. O senhor falou aqui na questão de criar, eu até anotei porque achei interessante, a inteligência organizada, que é a questão dos jurídicos. Eu acho isso fantástico. Os jurídicos dos sindicatos, eles precisam ter esta articulação. mas as entidades sindicais também, porque só o jurídico não garante a luta. Quem garante a luta é ir para a rua. E hoje, o que a gente consegue observar nesses movimentos sindicais, nos movimentos sociais, nos movimentos que vão para a rua, como diz um colega, ele chama, são os guerrilheiros de Facebook. Tem um monte de gente sentada atrás do computador, mobilizando a galera, xingando todo mundo, fazendo ato, fazendo música, fazendo videozinho, mas, na hora de estar lá na porta fazendo piquete, não está. Na hora de ir para a rua para poder caminhar junto com a classe trabalhadora, não está. E aí é que vem. Que perspectiva? A realidade é essa. E qual a perspectiva disso tudo? O que fazer disso tudo? Eu acho que ele já saiu, mas estava aqui o diretor do Sindicato dos Vigilantes lá do Distrito Federal, que é o Roberto Miguel. E eu estava conversando com ele lá fora. Eu vejo isso há 22 anos, que eu trabalho com o movimento sindical. Eu vejo essa união dos sindicatos nas eleições. É, exatamente. Teve. Então, eu vejo essa união nas eleições sindicais. Eleição, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eleição do Sindicato dos Rodoviários, comissão eleitoral, mesários, o pessoal da equipe de organização, vem gente de todos os sindicatos. Por que não esta união na luta? Na luta por melhores condições de trabalho, na luta contra esse golpe que vem acontecendo. Eu acho que é preciso fazer essa reflexão de onde está a prioridade do movimento sindical, onde está a prioridade do sindicato, porque nós sabemos nos unir, nós sabemos trabalhar em conjunto. agora, aonde que está falhando que esta união não está acontecendo num momento imprescindível? Porque, se o movimento sindical não acordar, não for para a rua e não trabalhar em conjunto, o Supremo vai passar por cima. O Supremo já meteu o pé na porta do TST. Para passar por cima do movimento sindical, não vai faltar muito. E eu estou falando, pessoal, eu estou falando de menos de 30 dias. Em menos de 30 dias, o Supremo deu um golpe, foi um ataque absurdo em relação a direitos sociais, em relação ao direito da classe trabalhadora. Então, a realidade é uma realidade ruim, é uma realidade sem perspectiva. Se a gente for parar para pensar de tudo que nós já ouvimos aqui hoje, inclusive de pessoas ligadas ao movimento sindical, a realidade é muito cruel. Mas nós não podemos... Eu acho que nós, que somos atores dessa história, que conseguimos construir com tanta história, e as histórias são muito parecidas, não pode deixar a coisa ser arrastada como ela como ela vem sendo arrastada. Então, eu quero encerrar, porque o meu tempo já está acabando, com a frase que traz este seminário. Trabalhadores se unam. É isso que está faltando. Até hoje, porque não adianta o jurídico. O jurídico vai se unir. mas sem a mobilização da classe trabalhadora, a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum, porque a direita se uniu. A direita se uniu e a Constituição vem sendo, a cada dia, apagada, riscada, e tendo as suas folhas rasgadas. Eu queria aproveitar para poder agradecer, Eymar, a oportunidade de estar aqui. Pedi desculpas, porque eu vou ter que terminar de falar e vou ter que sair por uma questão de viagem. E quero poder participar mais, participar mais para que a gente possa, dentro desta perspectiva e, a partir daqui, a gente ir se unindo cada vez mais as centrais, os sindicatos. E uma coisa interessante que o senhor também falou, nós precisamos arrumar atividades para que a gente se volte para essas atividades, não fique perdendo tempo com divergências internas dentro das entidades sindicais. Muito obrigada a todos vocês por terem me ouvido e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Alessandra. Eu vou passar agora para o Eymar. Bom, boa tarde. Eu vou ter 15 minutos, ou 10, não é, Luciano? Então, eu vou tentar fazer um resumão daquilo que nós fizemos aqui, especialmente dessa mesa, mas também dialogando com as anteriores. O Messias traz uma experiência importante no Ministério do Trabalho nesse período, mas fez aí um retrospecto histórico, não é? Resgatando um pouco e dando uma dimensão para nós, que eu acho que é também importante, da história passada, do nosso movimento de resistência em outros períodos no Brasil, porque a sensação que a gente tem sendo sujeito e agente da história no momento que ela está vivendo é que tudo que a gente vive é mais grave e mais sério do que já foi vivido. E eu acho importante a gente ter também um certo distanciamento histórico para ver como é que as coisas chegaram até aqui. Outros atores resistiram em outros momentos históricos e é importante a gente saber como é que foram essas resistências. Então, a gente ter essa compreensão, digamos, do tempo, eu acho muito importante. nesse sentido, a CLT também não é novidade que ela tinha uma dicotomia e tem uma dicotomia entre direitos individuais e direito coletivo e que nos direitos individuais ela sempre foi muito importante porque ela foi uma referência inclusive para a industrialização brasileira. Então, o plano, digamos assim, dos direitos individuais postos na legislação brasileira no tempo e no desenvolvimento do tempo, porque foram mil novecentas e tantas emendas, alterações na CLT ao longo de 1943, portanto, ela não é um documento imutável, digamos, de 1943, não é certo? Ela é um documento inclusive bastante flexível porque nós tivemos um conjunto de leis ao longo dos últimos 20 anos que atualiza, sob a ótica já da Constituição de 88, uma série de dispositivos. Então, é uma enganação dizer, sob esse ponto de vista, que a CLT como um todo ela é anacrônica. Onde ela ficou anacrônica? Na parte do direito coletivo, isso é um fato, fato inclusive que antecede a Constituição de 88. Mas, mais recentemente, o direcionamento da chamada reforma trabalhista já no contexto pós-golpe de 2016 é o contexto dos direitos individuais. Por quê? Porque o núcleo de direito coletivo não precisa ser desconstruído porque ele já é desconstruído da forma como ele está na legislação brasileira, da forma como a Constituição é lida e relida pelo judiciário, da forma como o direito de greve é lido e relido pelo judiciário. Então, ele não precisa ser mexido. Ele já é um... Ele já, por si, se constitui... Bom, basta lembrar que no plano da Constituição de 88 nós tivemos um crescente número de interditos proibitórios que, a par de regulamentar a greve, ele impediu e impede muitas vezes que ela se realize. Essas ações mais recentes articuladas agora no âmbito da OAB ou das OABs, mas também de algumas associações como das donas de casa de Porto Alegre ou até ações individuais em que o judiciário reconheceu com eficácia de ações coletivas. Nós tivemos duas no Rio Grande do Norte e uma em Brasília em que o advogado isoladamente entrou com a ação e o juiz deu um efeito para toda a categoria e não só para ele, quando nós lutamos anos para a substituição processual sindical. então nós temos uma ao lado digamos assim ou ao largo do que vem acontecendo no plano político e econômico nós temos de fato uma fragmentação do sistema sindical e do modelo sindical muito compactuada com as decisões judiciais que se vieram fazendo ao longo do tempo neste caminho entendendo por exemplo que o sindicato mais específico é sempre mais representativo e com isso digamos tirando a lógica da agregação das categorias que foi a lógica do movimento sindical dos anos 80 e da revisão digamos assim daquele modelo sindical pensado na perspectiva do período da ditadura. Agora os déficits que nós temos eles continuam os déficits de apoio à liberdade sindical de apoio à autonomia sindical eles permaneceram nós não construímos o Messias protagonizou diversas reuniões no âmbito da CRT para discutir a legislação de práticas antissindicais houve uma resistência patronal bárbara durante o período e não saiu nenhuma proposta de regulamentação também de práticas antissindicais e portanto digamos nós temos sob esse plano sob o plano da normatividade sob o plano do modelo jurídico que nós temos muito pouco apoio ou quase nenhum apoio à negociação coletiva e o sistema sindical brasileiro é um dos componentes da degradação de certa forma também do nosso modelo de negociação coletiva isso é de um lado de outro lado eu acho importante as três experiências especialmente que foram postas aqui nós temos três setores bem interessantes para pensar a negociação coletiva e pensar as complexidades do nosso sistema nós temos uma construção civil que enfrenta nesse período agora além do desemprego natural uma questão relacionada à lava jato que travou a economia e travou as empresas ao impedir a continuidade do trabalho digamos assim e da produção nesse setor por uma discussão inclusive de interferência do Ministério Público que dificultou os acordos de leniência e que os acordos de leniência pudessem liberar o trabalho e dar continuidade às punições digamos individuais algo que em qualquer parte do mundo ou em alguns modelos do mundo se faz com visão capitalista ou seja a empresa tem que continuar a funcionar e pune a pessoa física que tenha praticado determinado ato mas a empresa continua a funcionar então essa trava na economia ela atingiu muito fortemente a construção civil é claro que não é só isso mas isso tem um componente muito importante num período em que como já disse aqui o Cláudio e está aqui também o Feijó em que havia uma crescente experiência de negociação inclusive de uma mesa nacional de negociação coletiva no setor que era uma experiência riquíssima interessantíssima e que não pode ser perdida ou que não poderia ser perdida porque ela vinha se constituindo num modelo de negociação muito interessante para o setor da construção civil nós temos de outro lado o setor bancário que o Betão já fez aqui uma panorâmica fantástica da luta de organização do setor bancário e das interferências que algumas questões da organização do sistema também acarreta de diferença entre os setores econômicos de fato o setor bancário é um setor extremamente centralizado e sim é um fato também que a certa altura também para os bancos também para o sistema financeiro não interessava uma fragmentação da negociação coletiva então você também tem esse desenho digamos assim que também deve ser compreendido estou dizendo isso porque uma das questões que eu acho que é um dos problemas do judiciário ou do mundo jurídico é não compreender as diferenças e as complexidades que estão nos diversos sistemas produtivos eles não são iguais a forma de organização desses trabalhadores não são iguais a forma de organização e de fazer greve não é igual e o judiciário quer padronizar quer estabelecer um mesmo modelo de solução para construção civil para bancário para metalúrgico e às vezes não é possível fazer isso porque os sistemas produtivos são diferentes são distintos a forma de organização é distinta por isso a gente fala na classe trabalhadora mas também se fala em classes trabalhadoras na medida em que a forma de viver a forma de se relacionar com a produção também produz algum tipo de normatividade de complexidade também que precisa ser diferenciada então nesse sentido Betão essa questão por exemplo da OAB ela nos faz refletir para além da questão simplesmente do que nós já tínhamos vivido em termos de interditos proibitórios ela faz refletir uma outra questão que a Alessandra tocou aqui que nós temos discutido no âmbito da advocacia que é a quebra definitiva do sentido de solidariedade quer dizer a individualização quer dizer cada um querendo resolver o seu então o que é muito pior nessa ação da advocacia é que muitos dos nossos colegas fazem o discurso de que não nós não estamos atacando o direito fundamental de greve nós estamos discutindo um outro direito fundamental que é o direito fundamental a que eu receba o meu alvará e que o meu cliente receba o dinheiro dele que está no processo e isso rompe digamos assim do ponto de vista social há o sentimento de solidariedade e isso é muito mais grave do ponto de vista da sociedade democrática que nós pretendemos e estamos a construir porque isso é um discurso que não é simplesmente uma conspiração da OAB com setores com setores dos banqueiros mas isso tem uma questão mais funda para a gente trabalhar porque é o que ela representa digamos assim de quebra de sentimento de solidariedade do ponto de vista da construção de uma sociedade democrática então é sério o que foi feito e não está especificamente relacionado só à greve mas a greve dos bancários mas a própria postura enquanto atividade social da advocacia algo que nós temos que discutir no nosso ambiente também porque ele é fundamental com relação ao João Caires também uma questão que eu acho importante quer dizer no setor da indústria mas especialmente e ele traz a experiência da indústria traz a experiência dos metalúrgicos muito fortemente quer dizer um setor que é símbolo das transformações políticas no Brasil e de um tipo de fazer política que é um tipo de fazer política pela negociação e pela transigência e de certo modo o ataque que se tem do ponto de vista político nessa última configuração me parece também em cima desta compreensão de uma sociedade que permite uma conciliação ainda que provisória para a resolução de determinados problemas quais as consequências disso para as negociações futuras acho que nós vamos ter que acompanhar mas isso é um elemento que está posto nesse momento mas são três experiências de setores econômicos e de negociação coletiva bastante distintos do ponto de vista da organização da forma de organização e do que se produz mas tem muitas identidades que perpassam por todos uma delas a terceirização a terceirização afeta todos esses setores de modo mais agressivo ou menos agressivo mas a todos e a terceirização está na agenda política e jurídica então esse já é um dos temas que eu acho que nós temos que o Supremo vem junto com o momento político e que poderá inclusive ao exemplo do que fez nos outros dois temas que eu já chego ali para encerrar poderá interferir o Supremo está pronto para julgar a ação mais ampla que é a da Senip sobre a questão da terceirização não pôs em pauta ainda porque esperava o Congresso resolver essa parada mas se percebe que o Congresso não vai resolver a parada ele vai fazer o serviço que já fez nos outros dois temas por quê porque já sinalizou essa questão na decisão individual que precedeu a repercussão geral ao dizer que o tema da terceirização está vinculado à liberdade e à iniciativa privada a liberdade de contratação e que portanto o judiciário nem a legislador poderia estabelecer limites para a empresa terceirizar serviços e portanto sem com isso ele faria uma liberalização invertendo o nosso sistema que hoje é um sistema protetivo em que a terceirização é uma exceção então transformaria a exceção em regra no negociado sobre o legislado foi o outro tema que começa numa decisão do ministro Barroso e depois recentemente já falado aqui também uma decisão monocrática do ministro Teori num caso particularmente interessante porque é horas em itindere aquela hora de trajeto de setor rural em acordo coletivo e não em convenção coletiva porque as convenções coletivas do setor rural não tem as mesmas cláusulas esse tipo de cláusula é inserida em acordos coletivos com grandes usinas e numa decisão individual portanto que não é corriqueiro no Supremo também nesse tipo de matéria às vésperas do TST decidir uma matéria parecida posta pelo presidente do tribunal na sessão do pleno a mesma matéria de uma outra usina do Paraná dá uma liminar dá uma liminar não porque nesse caso não é dá uma decisão monocrática recuperando o precedente do BESC para dizer que as negociações coletivas pela equivalência das partes elas se diferem das negociações individuais e que portanto se houver cláusula compensatória não depende de que tipo de cláusula compensatória o acordo deve sempre prevalecer num discurso de valorização da negociação coletiva na sequência o Tribunal Superior do Trabalho julga um caso pelo pleno e de 22 votos a 4 vencidos o presidente mais 3 ministros entende que não que não pode dar prevalência ao negociado sobre o legislado para sempre ou desde sempre ou como regra digamos que cada situação tem que ser examinada nas diferenças das negociações coletivas específicas e que as cláusulas compensatórias tem que ser verificadas caso a caso é uma abertura para o negociado sobre o legislado mas aqui contempla determinadas situações que nós vimos que na prática às vezes de fato há necessidade não que sobreponha o acordo sobre a lei mas que se estabeleça na negociação coletiva específica alguma condição que seja de fato necessária por exemplo há muitos anos na convenção dos bancários tem uma cláusula que se for lida estritamente e foi uma vez discutida pelo Ministério Público que é aquela do pagamento do transporte pelos bancos que é uma prática comum e boa para o bancário mas que fosse levada ao pé da letra não poderia ser feita mas ela tem uma outra compensação para ela específica e dentro não é aquela compensação do tipo olha a cláusula é muito ruim mas é o seguinte tem a questão de que você não vai ser mandado embora agora porque também não tem nenhuma cláusula de estabilidade escrita você não foi mandado embora até aqui então essas compensações elas seriam matizadas segundo essa decisão do Tribunal Superior do Trabalho na semana duas semanas depois dessa decisão do Tribunal Superior do Trabalho o ministro Gilmar dá uma decisão liminar individual numa DPF tratando da ultratividade nessa da ultratividade eu já nem vou discutir o mérito da ultratividade nós vimos aqui nas mesas como é que isso não é uma questão uniforme nos outros países a questão é a segurança que se dá para uma norma coletiva não desaparecer no tempo simplesmente por uma vontade do empregador então não vou discutir se a súmula 277 era boa porque nós convivemos anos sem ultratividade brigando pela ultratividade nós tivemos um curto período de ultratividade legal que foi em 92 mas depois disso nós nunca tivemos no nosso sistema uma garantia efetiva a jurisprudência depois faz essa garantia mais recentemente mas o que chama atenção nessa decisão não é o mérito é essa confrontação digamos das políticas mais gerais postas na discussão da reforma trabalhista no alinhamento que o Supremo vem dando a esses temas e na confrontação que tem feito aos mínimos que o TST eu vou dizer mínimos porque há muitas outras coisas no TST que nos incomodam ou na justiça do trabalho que nos incomoda mas aos mínimos que o TST estabeleceu de parâmetro para o direito do trabalho e dentre eles essa questão da ultratividade então na decisão decompondo a decisão ela é toda cheia de ironias em relação à justiça do trabalho para dizer inclusive que a justiça do trabalho no caso da Suma 277 como em outros casos que apresenta é muito pró-trabalhador esse é o mote desequilibrou a relação a favor dos trabalhadores o que de fato então essa é uma questão a da greve na semana anterior também numa decisão liminar do Supremo a da demissão coletiva que foi dado repercussão geral o TST no caso da demissão coletiva da Embraer havia entendido que as demissões coletivas tem que ser precedidas de negociação essa matéria foi levada ao Supremo o Supremo deu repercussão geral e essa matéria está para ser decidida também pelo Supremo no mesmo passo o TST também levou da SDC para o pleno a discussão se essa matéria poderá continuar sendo discutida em decídios coletivos ou seja não podendo atacar o mérito ataca a forma não pode ser discutido em decídio coletivo tem que ser discutido em ação comum o que gera digamos um tempo de espera e uma uma fragmentação dessas decisões ainda maior e por fim é a questão do financiamento sindical a grande dificuldade que se tem de ultrapassar o precedente 119 e como é que esse tema também vem sendo tratado no judiciário com a criminalização inclusive das atividades sindicais pela via da assistência sindical e também do outro lado o próprio Supremo ainda em vias de discutir essa matéria naquela ação que é na questão do financiamento do custeio das centrais sindicais ainda um tema pendente lá em contrapartida mais um tema que está na pauta e que o Supremo chamou e decidiu a questão da jornada de 12 por 36 dos bombeiros também me chama menos atenção o mérito daquela ação do que o fato desse tema ter sido pautado no mesmo momento em que a discussão de jornada e de jornadas extensivas vem sendo posto também na reforma trabalhista o Supremo vai e diz não não tem nenhum problema com a lei que estabelece jornada de 12 por 36 por fim eu já falei três vezes por fim o professor Paco não está aqui já estou no terceiro fim quer dizer que agora acho que é fim mesmo ele está aí está vendo já estou no terceiro fim a convenção 158 por outro lado fará 20 anos de Supremo em julho do ano que vem na sessão mais recente eles já encontraram a solução e provavelmente então teremos uma decisão mais rápida agora o ministro Toffoli está com a vista desse caso ou o ministro Gilmar um dos dois não me recordo nesse exato momento está me dando aquele problema do Alzheimer mas qual é a solução julga a forma mas o mérito não mexe o que significa isso modula os efeitos de fato o presidente da república não pode denunciar unilateralmente uma convenção coletiva no entanto só valerá para as próximas não para esta porque esta já passou 20 anos já é tempo demais então assim para as próximas tratados e tal o presidente terá que seguir o rito normal que é enviar para o congresso se o congresso autorizar agora na convalidação do que já está feito não se mexe nessa portanto digamos assim vitória de pirro que é aquela que a gente diz ganha mas não leva o supremo deve fixar essa tese e isso foi explicitado pelo ministro Teori num tipo de voto muito interessante porque no mérito ele é a favor de tudo que nós argumentamos naquela DI mas de julgo improcedente exatamente para dar este efeito ela é improcedente no mérito mas ela é procedente em relação a forma quer dizer o presidente da república não pode fazer uma denúncia unilateral então é uma forma de resolver mais este tema mesmo que seja depois de 20 anos bom eu acho que o nosso cenário no conjunto ele desafia nós todos desafia dirigentes sindicais desafia assessores jurídicos desafia assessores sindicais desafia a todos os intelectuais inclusive que militam na área do mundo do trabalho como diz o Claudio nos desafia a todos a estarmos mais juntos mais unidos pensando e produzindo não só campo de resistência mas também de certo modo repensando determinados pontos porque também alguém falou aqui hoje pela manhã ou ontem não sei sobre a questão da juventude dos novos trabalhos há também esse outro lado de novas formas de trabalho que precisam de novas formas de proteção que os nossos sistemas de proteção também não dão conta já não vinham dando conta e precisam dar quer dizer nós precisamos também dar respostas a essas novas formas de trabalho de organização do trabalho que estão fora hoje do sistema basta ver essa questão que você disse da uberização quer dizer quantos por cento passa por agência quantos por cento já não passa e além de não passar que passa por correspondente bancário que passa por tantos outros canais e que outro dia andando num táxi lá em táxi não era uber lá no Rio de Janeiro o rapaz disse não eu prefiro ser autônomo eu tenho mais liberdade e eu fui discutindo com ele não mas eu prefiro porque eu recebo põe o meu dinheiro no bolso e aquilo que alguém disse hoje aqui de manhã então a gente precisa discutir com essa pessoa o que representa isso para o sistema de saúde para o sistema de educação para o sistema de previdência no futuro não é então nós as nossas tarefas não são fáceis como nunca foram fáceis e eu brinco com as gerações que dizem mas nunca esteve assim nunca esteve assim porque nós também nunca vivemos todas as épocas anteriores inclusive aquelas em que não havia nem sindicato para para organizar não é e no Tribunal do Trabalho uma vez recentemente aqui está muito difícil relacionamento interno está muito difícil nós somos poucos aqui bom já teve um tempo que não era nenhum porque eu fui para Brasília em 92 num período no auge do período que foi pós-color ali em que não havia quase ninguém para conversar hoje pelo menos nós temos alguns para conversar ainda que então para não ser completamente assim niilista completamente melancólico com a nossa realidade eu convoco a nós todos a estarmos cada vez mais juntos pensando cada vez mais possibilidades e enfrentando esse tempo e os tempos futuros com a mesma disposição que nós enfrentamos outros tempos inclusive e chegamos até aqui construindo inclusive várias coisas que nos permite inclusive estar aqui conversando nos reunindo e debatendo nos lamentando mas aqui também juntos com os nossos afetos então agradecer aproveito a minha fala para o final a todos da mesa agradecer a todos que aqui estão presentes e o Messias fez assim ó ele quer dá lá eu falei aqui da pesquisa do IBGE o Ministério do Trabalho deve receber em novembro essa pesquisa eu lembro a vocês que o último censo sindical foi feito foi em 2001 Silvia lembra bem dele do primeiro e do segundo e a única informação única informação em pesquisa primária que tem sobre sindicalização era a PNAD e foi tirado então a gente conseguiu colocar nessa PNAD vai estar provavelmente divulgada é disponibilidade do Ministério do Trabalho mas por decisão por obrigação legal é disponibilidade para todos os pesquisadores então é importante as pessoas pegarem essa pesquisa sobre sindicalização sobre relação com o trabalhador sindicato para explorar um pouco ver o que nós temos visto pela população primeiro segundo também deve ser disponibilizado pelo Ministério do Trabalho deve e o deve aí tem a ver com o golpe deve ser disponibilizado nos próximos meses um portal de relações de trabalho que na verdade já está sendo construído que cruza a informação a base do Cadastro Nacional de Identidades Sindicais o Mediador e a RAIS que permitiria em tanto sendo disponibilizado permite mapear tanto as ações sindicais como os acordos resultantes da negociação coletiva e a representação sindical com a própria documentação da RAIS eu acho que vai ser um instrumento importante para a gente tentar entender o que tem de construção de direitos no Brasil terceiro também está sendo feita alteração no mediador para possibilitar o mediador ser pesquisado por acordo coletivo data base acordos específicos e também a inclusão dos acordos eventuais acordos coletivos do serviço público que nós não temos nenhum relato nada no Brasil do que negociar no serviço público a terceira etapa era também fazer um convênio com o TST para fazer alguma ligação com os dissídios coletivos para tentar ter um acervo de tudo que é negociado pelo menos as outras três coisas já estão encaminhadas se o Ministério do Trabalho disponibilizar PNAD Portal de Relação de Trabalho e Alteração no Mediador Bem, obrigada a todos os palestrantes um debate muito rico temos um café lá fora esfriando e o que a gente estava pensando é de poder conversar um pouco mais lá fora tomando um café se os palestrantes puderem também ficar para responder alguma pergunta enquanto tomamos esse café e o escritório também fica à disposição para intermediar alguma pergunta com os palestrantes se houver tá bom? muito obrigada obrigada pela participação a todos